Livro 2 da trilogia Odeio Te Amar, Presa com Você, autora L. Hezerwold, narração Salomão Salles. Capítulo 1 Presente Meu mundo acaba às 22 horas e 43 minutos de uma sexta-feira à noite, quando o elevador para entre o oitavo e o sétimo andar do prédio em que fica a empresa de engenharia onde trabalho. As lâmpadas do teto piscam, então se apagam por completo. Em seguida, depois de um intervalo de 5 segundos que parece durar décadas e décadas, a iluminação volta, mas com um tom ligeiramente mais amarelado da lâmpada de emergência. Merda. Uma curiosidade. Na verdade, esta é a segunda vez que meu mundo acabou esta noite. A primeira foi a menos de um minuto, quando o elevador em que estou agora parou no décimo terceiro andar e Eric Nowak, a última pessoa que eu queria ver, apareceu que nem um viking em todo o seu esplendor louro e imponente. Ele ficou me olhando pelo que pareceu muito tempo, deu um passo para dentro e depois me olhou um pouco mais, enquanto eu inspecionava intensamente os bicos dos meus sapatos. Merda. Merda. A situação é um pouco complicada. Eu trabalho em Nova York e minha empresa, a Green Frame, aluga um pequeno escritório no décimo oitavo andar de um prédio em Manhattan. Bem pequeno. Tem mesmo que ser muito pequeno, porque somos uma empresa novata, ainda nos estabelecendo em um mercado bastante implacável e nem sempre ganhamos rios de dinheiro. Acho que é isso que acontece quando a gente valoriza coisas como sustentabilidade, proteção do meio ambiente, viabilidade e eficiência econômica, recursos renováveis, minimização da exposição a riscos em potencial como materiais tóxicos e... Bem, não quero entediar você com um verbete da Wikipédia sobre engenharia verde. Basta dizer que a minha chefe, Giana, que é a única outra engenheira trabalhando em tempo integral na empresa, fundou a Green Frame com o objetivo de criar grandes estruturas que realmente façam sentido em seu ambiente e é exatamente dedicado a isso, de uma forma maravilhosa. O lado ruim é que essa área nem sempre paga muito bem, ou bem, ou sequer paga. Então, como eu disse, nossa situação é um pouco complicada, principalmente quando comparada à de empresas de engenharia mais tradicionais que não focam tanto em conservação e em controle da poluição, como a ProBLD, a empresa gigantesca onde Eric Nowak trabalha, a que ocupa o décimo terceiro andar inteiro e o décimo segundo. Será que o décimo primeiro também? Já nem sei mais. Então, quando o elevador começou a desacelerar no décimo quarto andar, senti uma onda de apreensão que, ingenuinamente, deixei de lado, considerando ser mera paranoia. Você não tem nada com o que se preocupar, Sede. Eu disse a mim mesma. A ProBLD tem um monte de escritórios. Eles estão sempre em expansão, orquestrando fusões e engolindo empresas menores. Feito a bolha assassina. Eles são a entidade ameboide alienígena corrosiva do setor. Logo, centenas de pessoas trabalham para eles e qualquer uma delas poderia ter chamado o elevador. Qualquer uma. É impossível ser Eric Nowak. Aham. Era exatamente Eric Nowak, com sua presença colossal. Eric Nowak, que passou todo o nosso trajeto de cinco andares me encarando com seus olhos azuis gélidos e implacáveis. Eric Nowak, que está olhando para a luz de emergência com a testa ligeiramente franzida. Faltou luz, diz ele, numa declaração óbvia, com sua voz absurdamente grave. Ela não mudou nada desde a última vez que nos falamos, nem desde aquela sequência de mensagens de voz que ele deixou no meu celular antes de eu bloquear o número dele. Aquelas que eu jamais me dei o trabalho de responder, mas que também não consegui excluir. Aquelas que eu vi várias e várias vezes sem parar. Continua sendo uma voz idiota. Idiota e ardilosa. Forte e precisa. Com propriedades acústicas próprias. Eu vim da Dinamarca para cá aos quatorze anos. Ele me disse no jantar quando perguntei sobre seu sotaque. Leve, difícil de detectar, mas definitivamente presente. Meus irmãos mais novos acabaram perdendo o sotaque, mas eu não. Seu rosto estava severo como sempre, mas vi sua boca se suavizar, com uma curvinha no canto que poderia ser um sorriso. Como pode imaginar, implicavam muito comigo na adolescência. Depois da noite que passamos juntos, depois de tudo que aconteceu entre nós, eu não conseguia tirar da cabeça a maneira como ele pronunciava as palavras. Passei dias me assustando, virando-me toda vez que pensava ter ouvido sua voz vindo de algum lugar próximo. Achava que pudesse estar por perto. Mesmo que eu estivesse correndo no parque, sozinha no escritório ou na fila do supermercado. A voz dele tinha simplesmente grudado em mim, cobrindo meus ouvidos e o interior da minha... Sede? A voz desprezível de Eric enrompe meus pensamentos. Tem a entonação de quem está repetindo alguma coisa. E provavelmente não pela primeira vez. Está ou não o quê? Olho para cima e vejo ao lado dos botões do elevador. Mesmo nas sombras duras da luz de emergência, ele é tão... Meu Deus! Vitar seu belo rosto é um erro. Ele é um erro. Desculpa, é... O que você falou? Seu celular está funcionando? Pergunta a ele mais uma vez, paciente, gentil. Por que ele é tão gentil? Não deveria ser. Depois do que aconteceu entre nós, decidi me torturar perguntando sobre ele por aí. E a palavra gentil nunca apareceu. Nenhuma vez. Um dos melhores engenheiros de Nova York, as pessoas costumavam dizer. Conhecido por ser tão competente quanto intratável. Pragmático, esquivo, frio. Embora ele nunca tivesse sido assim comigo. Até ser, é claro. Hum... Pego meu celular no bolso de trás da minha calça preta de alfaiatearia e pressiono o botão para ver a tela inicial. Sem serviço. Mas isso aqui é uma gaiola de Faraday. Digo, pensando em voz alta. E o posto do elevador é de aço. Nenhum sinal vai ser capaz de fazer um loop e... Perceba o jeito como Eric está olhando para mim e cala a boca abruptamente. Ele também é engenheiro. Já sabe de tudo isso. Pigarreio. É, não tem sinal não. Eric assente e continua. O Wi-Fi deveria estar funcionando, mas não está. Então talvez tenha sido... Uma queda de energia no edifício inteiro? Quem sabe até no quarteirão inteiro? Merda. Merda, merda, merda. Merda. Eric parece estar lendo minha mente, porque me observa por um instante e diz de forma tranquilizadora. Pode ser melhor assim. Alguém vai verificar os elevadores se souber que faltou luz. Ele faz uma pausa antes de acrescentar. Embora possa demorar um pouco. Dolorosamente franco. Como sempre. Quanto tempo? Ele dá de ombros. Algumas horas? Algumas o quê? Algumas horas? Em um elevador que é menor que o meu banheiro já minúsculo? E com Eric Nowak? A mais taciturna das montanhas escandinavas? Eric Nowak? O homem que eu... Não. De jeito nenhum. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Digo, tentando soar controlada. Juro que não estou entrando em pânico. Não muito. Não consigo pensar em nada. Mas... O que a gente faz agora, então? Pergunto, odiando o tom choroso da minha voz. Eric deixa sua bolsa carteiro cair no chão com um baque. Ele se apoia na parede oposta à minha, o que, teoricamente, deveria me dar algum espaço para respirar, mas, por alguma razão que desafia a física, ainda parece perfeito. Eu o vejo enfiar o celular no bolso da frente da calça jeans e cruzar os braços. Seu olhar é frio, insondável, mas há um brilho fraco neles que faz um arrepio percorrer as minhas costas. Agora, diz ele, olhando fixamente para mim, a gente espera. São 22 horas, 45 minutos, de uma sexta-feira à noite. E, pela terceira vez, em menos de 10 minutos, meu mundo acaba. Capítulo 2 Três semanas atrás Existe coisa pior. Existe, sem dúvida, uma infinidade de coisas piores no mundo. Meias molhadas, TPM, as prequelas de Star Wars, biscoito de aveia com passas querendo se passar por gotas de chocolate, Wi-Fi lento, mudanças climáticas e desigualdade de renda, caspa, engarrafamento, o final de Game of Thrones, tarântulas, sabonete com cheiro de comida, pessoas que odeiam futebol, horário de verão, quando adianta uma hora, masculinidade tóxica, a vida injustamente curta dos porquinhos da Índia, todas essas coisas, só para citar algumas, são realmente terríveis, pavorosas e horrendas. Porque é assim que o universo funciona. Está repleto de acontecimentos ruins, tristes, perturbadores, injustos e revoltantes. E eu deveria saber que não tem sentido fazer beicinho feito uma criança de 10 anos que, por pouco, não tem altura para andar na montanha russa quando Faye me diz, atrás do balcão de sua pequena cafeteria. Desculpe, querida. Acabou o croissant. Só para esclarecer, eu nem quero comer um croissant. E sei que parece estranho, todo mundo sempre quer um croissant. É uma lei da física como o paradoxo de Fermi ou as equações de campo de Einstein. Mas a verdade é que eu sobreviveria sem este croissant específico se esta fosse uma manhã normal de terça-feira. Infelizmente, hoje é dia de fazer uma apresentação de vendas. Vou me reunir com potenciais futuros clientes da Green Frame, conversar com eles, explicar as centenas de pequenas coisas que posso fazer para ajudá-los a gerenciar projetos de construção sustentável em grande escala e torcer para que decidam nos contratar. É o que venho fazendo há cerca de oito meses, desde que terminei o doutorado. Tentar trazer novos clientes, tentar manter os que já temos, tentar aliviar a carga de trabalho de higiena, já que ela acabou de se tornar mãe. Não de um, mas de três bebês. Aparentemente, gestações de trigêmeos acontecem mesmo. E eles são uns fofos, mas também acordam um ao outro no meio da noite em uma espiral interminável de insônia e exaustão. Quem poderia imaginar? Enfim, voltando aos clientes. A Green Frame vem operando no limite do rentável e a apresentação de hoje é fundamental para não entrarmos no vermelho. É aí que entra o croissant. Na verdade, eu tenho um outro probleminha. Sou um pouco supersticiosa. Só um pouquinho. Um tiquinho de nada. Desenvolvi um sistema complexo de rituais e gestos para afastar a má sorte que precisa ser cumprido para garantir que minhas apresentações ocorram conforme o planejado. Tenho mais anos de educação científica do que qualquer um poderia precisar, então deveria saber que acreditar que a cor das minhas meias de alguma maneira influencia meu sucesso profissional não faz muito sentido. Mas acredito mesmo assim. Na faculdade, eu precisava ter exatamente três tranças no meu cabelo em todas as partidas de futebol. Mais duas camadas de rímel L'Oreal, se não estivesse jogando em casa. E tinha que ouvir Dancing Queen e My Immortal antes de absolutamente todas as finais. Estritamente nessa ordem. Graças a Deus, consegui me formar a tempo, porque a instabilidade emocional estava acabando comigo. Não que eu goste de admitir essa minha questão para todo mundo. Na verdade, apenas Mara e Hannah, minhas supostas melhores amigas, sabem disso. Nós nos conhecemos no primeiro ano do doutorado e nos arrastamos juntas ao longo do suplício que é a academia nas áreas STEAM, que incluem ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Na maior parte do tempo, tê-las na vida é minha única alegria verdadeira. Mas houve momentos não tão agradáveis assim. Por exemplo, durante os quatro anos em que moramos juntas, elas variaram entre encenar intervenções anti-superdição e aprontar pegadinhas comigo, como convidar gatos de rua pretos para nosso apartamento toda sexta-feira 13. Acabamos até adotando um por alguns meses, o Jim Bob. Até percebemos que a gatinha do planfleto de animais desaparecidos, espalhados pelo bairro inteiro, parecia com ele. Jim Bob, na verdade, era a senhora Fluffy Puffy. E nós a devolvemos discretamente no meio da noite. Ela tem feito muita falta desde então. De qualquer jeito, sim. Eu tenho melhores amigas péssimas, incríveis e que não apoiam minhas superstições. Só que não moramos mais juntas. Não moramos sequer na mesma cidade. Mara está em Washington, na EPA, a Agência de Proteção Ambiental Americana. E Hannah trabalha para a NASA, dividindo-se entre o Texas e a Noruega. Então, posso jogar sal por cima do ombro e procurar superfícies de madeira para bater até dizer chega. Agora, por que eu sou assim? Não faço a menor ideia. Vamos jogar a culpa na minha mãe extremamente italiana. Mas, voltando a esta terça-feira de manhã, o cerne do meu problema, entenda, é que, no último inverno, antes da minha apresentação mais bem-sucedida até hoje, eu estava faminta. Então, entrei na cafeteria tosca da Faye, e, em vez de apenas pedir o de sempre, café brutalmente puro, sem açúcar, sem creme, apenas o amargor, entorpecido da escuridão, acrescentei um coração ao meu pedido. Era tão bom quanto o café, ou seja, ao mesmo tempo rançoso e mal passado, o sabor pairando entre amido e salmonela. Mas, para o meu eterno desgosto, foi prontamente seguido pela assinatura do contrato mais lucrativo que a Green Frame tinha visto em sua jovem história. Giana ficou absolutamente radiante. E eu também, até que meu cérebro, meio italiano, começou a formar um milhão de pequenas conexões entre aquele croissant dos infernos e minha grande vitória profissional. Você já sabe onde isso vai dar. Sim, agora sinto, com todas as minhas forças, que devo comer um croissant da Faye antes de cada apresentação. Caso contrário, o impensável acontecerá. E não, não faço ideia de como reagir ao seu educado, porém decisivo, desculpa, querida. Acabou o croissant. Eu já disse que existem coisas piores no mundo? Era mentira. Isso é um desastre. Minha carreira acabou. Estou ouvindo sirenes à distância? Entendi. Digo a ela. Morro do lábio inferior e me forço a sorrir. Afinal, não é culpa da Faye se minha mãe filtrou nos meus neurônios de bebê que passar por debaixo da escada é um caminho infalível para uma vida inteira de desgraças. Faço terapia por causa disso. Ou vou fazer. Em algum momento. Você, é... Está fazendo mais? Ela olha para a vitrine. Ainda tenho muffins. De mirtilo. De limão. Ah, parece muito bom, mas... Nenhum croissant mesmo? Posso fazer um baguel para você. Canela? Mirtilo? Puro? Isso é um não para o croissant? Faye inclina a cabeça com uma expressão satisfeita. Você realmente gosta do meu croissant, hein? Gosto? Eles são tão... Hum... Agarra a alça da minha bolsa carteiro de couro ecológico. Únicos. Bem, infelizmente, acabei de servir o último para o Eric logo ali. Faye aponta para a sua esquerda bem na direção do fim do balcão, mas eu mal olho para Eric logo ali. Homem alto, ombros largos, veste terno, chato. Ocupada demais xingando o meu péssimo timing. Se eu não tivesse passado vinte minutos fazendo cosquinha na bela e majestosa bundinha de Ozzy, o meu porquinho da Índia, agora estou merecidamente pagando pelos meus erros e Faye está me lançando um olhar julgador. Vou tostar um bagel. Você é muito magrinha para ficar sem café da manhã. Coma um pouco mais e, de repente, você ainda cresce um pouco também. Duvido que eu consiga finalmente superar meu um metro e meio no auge dos meus vinte e sete anos, mas quem sabe? Só para recapitular, digo, em uma última tentativa suplicante e chorosa de salvar meu futuro profissional. Você não vai fazer mais croissant hoje? Faye se me serra os olhos. Querida, talvez você goste um pouco demais dos meus croissants. Aqui, a voz que não é de Faye é intensa e grave, vinda de algum lugar acima da minha cabeça. Mas eu mal presto atenção porque estou ocupada demais desencarando o croissant que milagrosamente surgiu diante dos meus olhos. Ainda está inteiro, apoiado em cima de um guardanapo, com alguns focos de massa caindo do topo. Eu já tinha comido os croissants de Faye antes e sabia que o que lhes falta em sabor compensa em tamanho. Eles são muito, muito grandes. mesmo quando entregues por uma mão muito, muito grande. Pisco repetidamente por vários segundos, me perguntando se aquilo é uma miragem induzida pela superstição. Então me viro devagar para olhar o homem que depositou o croissant no balcão. Ele não está mais lá, já saiu pela porta e tudo que tenho é um breve relance de ombros largos e cabelos claros. O que... Olho para Faye enquanto aponto para o homem. O que... Parece que Eric achou que você deveria ficar com o último croissant. Por que? Ela dá de ombros. A croissant dado não se olha os dentes. Croissant dado. Desperto do meu estupor, enfio uma nota de cinco dólares no pote de gorjetas e saio correndo da cafeteria. Ei! Grito. O homem está cerca de vinte passos à minha frente. Bem, vinte passos com as minhas perninhas. Podem ser menos de cinco com as dele. Ei! Espera um pouco. Ele não para, então agarro meu croissant e corro atrás dele. Incorporo minha melhor versão de ex-bolsista do time de futebol e desvio de uma senhora passeando com seu cachorro depois de seu cachorro. Então, de dois adolescentes se beijando na calçada. Alcanço ao virar a esquina quando paro na frente dele e digo Ei! Dou um sorriso olhando para cima e mais e mais e mais para cima. Ele é mais alto do que calculei. Estou mais sem fôlego do que gostaria. Preciso me exercitar mais. Muito obrigada. Você realmente não precisava... Fico sem palavras. Por nenhum motivo a não ser a constatação de como ele é impressionante. Tão escandinavo, talvez. Tipo um viking. Nórdico. Como se seus ancestrais tivessem se divertido sob a aurora boreal a caminho de fundar a Ikea. Ele é grande como o Yeti. com olhos azul claro e cabelos louro claro curto. E eu apostaria meu croissant que seu nome contém uma daquelas letras nórdicas legais. O A e o E grudados. Aquele O estranho cortado no meio. Aquele B grande que parece um beta também é nórdico? Bom, alguma letra que requer muito conhecimento de HTML para ser digitada. Aquilo me pega de surpresa e por um momento fico sem saber o que dizer e apenas olho para cima. A mandíbula forte. Os olhos fundos. A maneira como os traços retos do seu rosto se combinam para formar algo muito, muito bonito. Então percebo que ele está me encarando de volta e me sinto constrangida. Sei exatamente o que ele está vendo. A camisa azul que enfiei dentro da calça de sarja. A franja que preciso muito aparar. O cabelo castanho na altura dos ombros que também preciso aparar. E depois, claro, o croissant. O croissant. Muito obrigada, digo com um sorriso. Não era minha intenção roubar seu lanche. Nenhuma resposta. Posso te pagar. Ainda sem resposta. Apenas aquele olhar nórdico e severo. Ou posso comprar um muffin para você. Ou um bagel. Eu realmente não queria atrapalhar seu café da manhã. Número de respostas. Zero. Intensidade do olhar imensurável. Será que ele entende o que eu estou? Ah, ah, muito obrigada. Repito bem devagar, bem devagar, como quando o lado materno da minha família, a parte que não emigrou para os Estados Unidos, tenta falar italiano comigo. pelo croissant. Acrescento, levantando o croissant na frente do rosto. Quero agradecer. Aponto para o viking. A você. Você é muito... Inclino a cabeça e torço meu nariz alegremente. Gentil. Ele olha ainda mais fixamente. Pensativo. Acho que não entendeu. Não está entendendo, né? Murmuro para mim mesma, desanimada. Bem, obrigada mais uma vez. Você me fez um grande favor. Ergo croissant uma última vez, como se estivesse fazendo um brinde. Então eu me viro e começo a me afastar. De nada. Se bem que você vai descobrir que o croissant deixa muito a desejar. Eu me viro de volta para ele. O viking louro está olhando para mim com uma expressão indecifrável. você falou comigo? Falei. Em inglês? Acredito que sim. Sinto minha alma rastejar para fora do meu corpo e se projetar astralmente nas chamas ardentes do inferno por puro e absoluto constrangimento. Você... Você não estava dizendo nada antes. Ele dá de ombros. Seus olhos são calmos e sérios. A extensão dos ombros dele poderia facilmente fazer hora extra como o platô na Eurásia. Você não fez nenhuma pergunta. Eu achei... Parecia que... Eu... Fecho os olhos lembrando-me do jeito como enfatizei gentil para ele. Acho que quero morrer. Quero que isso tudo acabe. Sim, chegou a minha hora. Estou muito agradecida. Provavelmente você não vai estar depois que experimentar o croissant. Não, eu... Digo retraindo-me. Eu sei que não é bom. Sabe? Ele cruza os braços e me lança um olhar curioso. Está vestindo um terno como 99% dos homens que trabalham neste quarteirão. Só que ele não parece nenhum outro homem que eu já vi. Está mais para uma versão corporativa do Thor. Tipo um Ragnarok Platinum. Gostaria que ele sorrisse para mim em vez de apenas me observar. Eu me sentiria menos intimidada. Me enganou direitinho. Eu... A verdade é que eu não quero comer o croissant de fato. Eu só preciso dele para uma... Para uma coisa. Ele ergue a sobrancelha. Uma coisa? É uma longa história. Coço meu nariz. Um pouco constrangedora na verdade. Entendi. Ele contrai os lábios e faz que sim com a cabeça pensativo. Mais ou menos constrangedor do que você presumir que eu não falo inglês? Sabe a morte rápida e violenta de que eu estava falando antes? Preciso dela agora. Eu sinto muito. Muito mesmo por isso. De verdade, eu não... Cuidado. Olha ao redor e entendo o aviso quando um cara quase me atropela passando de skate. É por um triz. Segurando com uma das mãos o precioso croissant em relação ao qual claramente tenho sentimentos ambivalentes e com a outra a minha bolsa. Quase perco o equilíbrio e é aí que o Thor corporativo intervém. Ele se move muito mais rápido do que qualquer um do seu tamanho deveria ser capaz de fazer e desliza entre mim e o cara do skate amparando-me com uma das mãos em volta do meu bíceps. Olho para ele quase sem fôlego. Ele é alto como uma cordilheira da Groelândia empurrando-me um pouco contra a vitrine da barbearia da esquina e acho que salvou minha vida. Minha vida profissional, claro. E agora também minha vida como um todo. Ai merda. Que manhã é essa? Murmuro para ninguém. Você está bem? Sim, quer dizer, estou obviamente rolando ladeira abaixo em sofrimento e vergonha mas ele mantém os olhos em mim. Sua expressão é séria sem sorrir mas por uma fração de segundo um pensamento passa pela minha cabeça. Ele está se divertindo. Ele me acha engraçada. É uma impressão passageira. Dura um breve momento e se dissolve no instante em que ele solta meu braço. Mas não acho que imaginei coisas. Tenho quase certeza de que não por causa do que acontece a seguir. Eu acho diz ele sua voz mais deliciosa do que os croissants da Faye jamais poderiam ser. Que iria gostar de ouvir sua longa e constrangedora história. Capítulo 3 Presente Tenho quase certeza de que o elevador está encolhendo. Nada drástico na verdade. Mas calculo que a cada minuto que passamos aqui ele diminui alguns milímetros. Eu me enfiei em um canto com os braços ao redor das pernas e a testa nos joelhos. Da última vez que olhei para cima Eric estava no canto oposto aparentando tranquilidade com as pernas de um quilômetro esticadas à sua frente e os bíceps da espessura de uma sequoia cruzados no peito. E claro as paredes estão pairando ameaçadoramente sobre mim aproximando-nos cada vez mais. Eu estremeço e praguejo contra a falta de energia contra as paredes contra Eric contra mim mesma. Está com frio? Pergunta ele. Ergo a cabeça. Estou usando meu look de trabalho de sempre calça de sarja e uma blusa bonita cores sólidas e neutras profissional o suficiente para ser levada a sério recatado o suficiente para convencer os caras com quem me relaciono por conta do trabalho de que minha presença em qualquer reunião serve para avaliar a eficácia do projeto do sistema de biofiltração e não para lhes proporcionar algo bonito de se ver. Ser mulher no mundo da engenharia pode ser muito muito divertido. Eric, porém Eric está um pouco diferente. Ele está vestindo uma calça jeans e um suéter escuro e felpudo que se estica ao longo do peito e isso parece incomum já que antes eu só o via de terno. Se bem que eu só vi Eric duas vezes antes tecnicamente no mesmo dia. Isso se não contarmos às vezes no mês passado que o vi de relance próximo ao prédio e prontamente me virei para mudar de direção o que de fato não conta. Ainda assim não posso deixar de me perguntar se o motivo para ele estar vestido de maneira atipicamente informal é ter trabalhado em campo fazendo supervisão consultoria. Talvez ele tenha sido chamado para dar recomendações sobre o projeto Milton e... Enfim vou parar por aqui. Estico e endireito os ombros minha mágoa por Eric no Waka o sentimento que tenho guardado no bolso feito um ratinho nas últimas três semanas aquele que tenho alimentado com bile e sobras é despertado. E para ser sincera a sensação é boa familiar. Ela me lembra de que Eric não se importa de fato se eu estou com frio ou não. Aposto que ele tem segundas intenções ao fazer essa pergunta. Talvez queira vender meus órgãos ou talvez esteja planejando definir que o canto do xixi será sobre o meu cadáver apodrecido. Estou bem respondo. Tem certeza? Posso te dar o meu suéter. Por um segundo eu imagino tirando o suéter e o entregando para mim. Eu já ouvi fazer isso antes portanto nem preciso ter muita imaginação. Lembro-me bem da maneira como ele agarrou o colarinho e puxou a peça pela cabeça seus músculos se flexionando e contraindo a expansão repentina da pele pálida. Ele estenderia o suéter para mim e a roupa ainda estaria quente. Talvez até tivesse o cheiro da pele dele ou mesmo de seus lençóis. Uau! 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 O que foi isso? Estou neste elevador há aproximadamente nove minutos e meu cérebro já está desenvolvendo buracos feito um queijo suíço. Está se controlando bem, sede Grantham. Parabéns pela sua força emocional por sentir tesão por uma pessoa verdadeiramente horrível. Não precisa, digo, balançando a cabeça de um jeito um pouco ansioso. Tem certeza de que a gente espera? Tipo, não faz nada e só espera? Ele a sente calmamente deixando claro que não é difícil para ele levar a situação numa boa, que a ideia de ficar preso comigo não incomoda nem um pouco e que, ao contrário de certas pessoas, não está tentado a enterrar o rosto nas mãos e chorar. Exibido. E se a gente gritar? Sugiro. Gritar? Sim, e se a gente gritar? Esse prédio é gigante. Alguém vai acabar ouvindo, certo? Às onze da noite de uma sexta-feira? A resposta dele é muito mais gentil do que minha pergunta idiota merece. Gritos de um elevador preso entre dois andares? Este elevador? Eu desvio o olhar. Ele está certo. Frustrantemente certo. Este maldito elevador em que estamos fica na parte mais isolada do prédio, próximo a um corredor pelo qual ninguém passaria a noite. Uma verdadeira tragédia, ofuscada apenas pelo fato de também ser o elevador mais estreito que já vi na vida. Visitantes e clientes raramente o utilizam, e é por isso que ele oferece a vantagem de ser mais rápido e a desvantagem de ser pequeno. Minúsculo, na verdade. Eu sabia que era apertado, mas nada como imaginar que este pode ser o lugar onde vou morrer para me dar conta do quão minúsculo ele é. Se eu esticar os braços, vou esbarrar em Eric. Se eu esticar as pernas, vou esbarrar em Eric. Se eu me debater no chão como quero desesperadamente, também vou esbarrar em Eric. Que dilema! Você está bem? Pergunta ele com ternura. Seus olhos parecem ternos também. Uma bola de algo que não consigo distinguir se forma no meu peito. Estou. Aqui. Ele revira sua bolsa por um momento. Então, estende algo para mim. Toma um pouco de água. Não sei por que aceito sua garrafa de água da Liga de Futebol Amador de Nova York 2019. Não sei por que meus dedos roçam os dele por um brevíssimo momento. E não sei por que enquanto bebo pequenos goles ele me observa com algo que lembra preocupação. Ele não está realmente preocupado porque Eric Nowaka não é esse tipo de cara. Que tipo de cara ele é de verdade? Um traidor. Um mentiroso. Um robô sem coração que valoriza apenas o próprio sucesso profissional. Um torcedor do UFC Compeñague que me agrada dizer é um time de futebol medíocre na melhor das hipóteses. Sim, foi exatamente o que eu disse. Você está melhor? Eu já disse que estou bem. Estou ótima. Você está pálida. Ele inclina a cabeça como se quisesse me observar melhor. É claustrofóbica? Não, acho que não. Mas será que eu sou? Isso explicaria muita coisa. As paredes se fechando. Essa sensação nauseante no estômago. A forma como adoraria sair arranhando as paredes deste lugar com as unhas por ele ser tão pequeno, por Eric ocupar tanto espaço dentro da minha cabeça e por eu conseguir sentir o cheiro do sabonete dele. Eu só queria esquecer tudo a respeito dele e talvez achasse que tivesse esquecido, mas agora ele está aqui e tudo está voltando e eu... Cede. Eric está olhando para mim como se soubesse exatamente que tipo de espiral está se desenrolando no meu cérebro. respira fundo. Eu sei. Eu estou respirando fundo. Ou talvez eu não estivesse porque agora com um pouco de ar nos pulmões meu cérebro está ficando um pouquinho mais quieto. É a primeira vez que isso acontece com você? Olho para ele e só pisco. Respirar? Ele dá um sorriso fraco como se não se importasse com o fato de que vamos morrer aqui. Ficar presa num elevador. Ah, sim. Reflito por um instante. Peraí. Não é a sua primeira vez? Terceira. Terceira? Ele faz que sim com a cabeça. Rogar uma praga contra você ou coisa assim? Estou vendo que as suas superstições estão se fortalecendo. Diz ele, claramente implicando comigo e a ideia de que ele acha que me conhece, o fato de depois de tudo que aconteceu ele se sentir autorizado a brincar comigo. Fecho a cara e a julgar pela expressão de Eric ele percebe. Cede. Eu estou bem. Interrompo. Juro. Mas será que a gente pode, por favor, ficar em silêncio? Só um pouquinho? Odeio o modo como minha voz soa fraca. Pouso a garrafa d'água no chão e enterro o rosto nos joelhos de novo. Ouço ele soltar o ar com força. em meio ao silêncio tenso e desconfortável que cai entre nós e tento não pensar na última vez que estive com ele. Quando eu não queria parar de falar nunca, nem por um segundo. Capítulo 4 Três semanas atrás. Tenho uma reunião de apresentação daqui a uma hora, uma pequena montanha de gigabytes de arquivos para revisar e a certeza de que meus estagiários estão, neste momento, dezoito andares acima de mim tentando entender se os abandonei para ingressar em alguma seita ou se fui sequestrada por um pé grande urbano. Mas não consigo deixar de olhar para a boca do Thor corporativo enquanto ele me diz com naturalidade. Fachada para lavagem de dinheiro. Mentira. Ele dá de ombros. Estamos sentados lado a lado em um banco em um pequeno parque que fica bem atrás do meu prédio. O sol está brilhando, os pássaros estão cantando, já avistei pelo menos três borboletas e ainda assim continuo vagamente intimidada pelo tamanho dele e por suas maçãs do rosto. É a única explicação possível. Mordo lábio refletindo. Será que faie não é só tipo uma confeiteira muito ruim? Sem dúvida ela é. O café também é questionável. Lembra bastante o fluido de freio. Admito. Sempre pensei em fluido de radiador. A questão é que ela já estava aqui dez anos atrás quando comecei a trabalhar naquele prédio e vai estar aqui muito depois que você e eu formos embora. Apesar disso. Ele aponta para o croissant que ainda estou segurando. Eu deveria apenas aceitar o inevitável e comê-lo de uma vez. O suor da minha mão não vai deixá-lo mais saboroso. Não existe nenhuma razão comercial válida para o negócio dela ainda estar de pé. Concordo com a cabeça pensativa. Pode ser que o argumento dele faça sentido. Tirando a lavagem de dinheiro e as ligações com o crime organizado? Exatamente. Certo, o inglês dele pode ser perfeito, mas estou começando a captar um leve sotaque estrangeiro. Quero fazer um milhão de perguntas a esse respeito, um desejo que compete diretamente com o de não parecer esquisita. Um objetivo ousado, já que sou de fato esquisita. Entendo sua teoria, mas escuta só. Eu tiro a franja dos olhos. A expressão de Eric não muda um nanômetro, mas sei que ele está ouvindo. Tem alguma coisa nele, como se sua atenção fosse algo fisicamente tangível, como se ele fosse bom em ver, ouvir e saber as coisas. Então, se lembra do que eu falei sobre o meu problema? O das crendices? Que faz você acreditar que seu sucesso profissional está relacionado ao que comeu no café da manhã? Não acredito que admiti isso para alguém. Meu Deus, ele já sabe que eu sou esquisita, embora, aparentemente, esteja levando numa boa, o que lhe dá algum crédito. Tá bem, olha só, eu sei que parece que vivo absolutamente agarrada a resquícios atávicos dos tempos antigos. Parece? Ele ergue uma sobrancelha. Acho que estou corando. Gosto de pensar nisso, mas como uma forma de me envolver com alguma coisa e celebrar as tradições dos meus sucessos anteriores, sabe? E menos como estabelecer uma conexão casual empírica entre a cor da minha calcinha e acontecimentos futuros. Entendo. O canto de sua boca se contrai para cima. Só um pouco. Ainda não é um sorriso. Talvez ele não seja capaz de sorrir. Talvez tenha uma condição médica incapacitante. Sorrisopatia com CID-10 e tudo. Muito bem. E qual é a sua cor da sorte? Oi? De calcinha. Ah, é lavanda. Ele parece confuso por um momento. Roxo? É, mais ou menos. Esqueci que a maioria dos homens não é capaz de nomear mais de cinco cores. Um pouco mais claro, entre o roxo e o rosa. Um tom meio pastel. Ele balança a cabeça lentamente como se estivesse tentando visualizar. cor bonita, diz ele, e seu tom é simples e direto, como tem sido nos últimos minutos. Não há nenhuma lascivia bizarra. Foi mais como se ele estivesse elogiando uma flor ou um cachorrinho. Mesmo assim, meu coração dá um pulo. Será que ele... Se ele me visse usando minha... Mesmo assim, ele pensaria que... Ai, meu Deus, qual é o meu problema? Este pobre coitado acabou de me dar seu croissant. Enfim, apresso-me a acrescentar. Talvez tenha um monte de gente comprando croissants de boa sorte, porque eu não estou sozinha na minha... Crendice. Boa forma de definir, aliás. Por exemplo, minha amiga, Hannah, trabalha na NASA e conta que os engenheiros de lá passaram os últimos, tipo, cinquenta anos seguindo umas superstições complexas envolvendo amendoins e lançamentos espaciais. E eu sou engenheira. No fundo, sou profissionalmente obrigada a... Você é engenheira? Os olhos dele se arregalam de surpresa. Meu coração se aperta de decepção. Ah, meu Deus, ele é desses. Não posso acreditar. Fecho a cara e me levanto do banco, olhando para ele como uma carranca. Fique sabendo que, nos Estados Unidos, quinze por cento da força de trabalho da engenharia é composta por mulheres e esse número não para de crescer, então não precisa ficar tão chocado com... Eu não estou chocado. Minha cara se fecha ainda mais. Você com certeza parecia... É que eu também sou engenheiro e me pareceu uma grande coincidência. Ah, minhas bochechas queimam. Ah, uau, gente, a babaca sou eu, então? Olha, meio que é, Sede. Desculpa, eu não quis insinuar. Onde você estudou? Pergunta ele, imperturbável, puxando meu punho até eu me sentar de novo. Acabo ficando um pouco mais perto dele do que antes, mas beleza. Está tudo bem. Siri, quantas vezes sou capaz de me humilhar completamente no intervalo de trinta minutos? infinitas, você diz? Obrigada, foi o que imaginei. É, na Caltech. Terminei o doutorado ano passado. E você? Na New York University. Fiz o mestrado uns 10, 11 anos atrás. Nós nos encaramos, eu calculando sua idade, ele... não sei. Talvez ele esteja calculando também. Ele deve ser 6 ou 7 anos mais velho que eu. Não que isso seja relevante em qualquer aspecto. Estamos apenas conversando. Vamos seguir caminhos separados daqui a 12 segundos. Onde você trabalha? Pergunta ele. Na Green Frame. E você? Na ProBLD. Torço o nariz, reconhecendo imediatamente o nome. Tanto das placas no saguão do prédio quanto das fofocas no mundo da engenharia em Nova York. Existem muitas empresas nessa área. E ele trabalha na que eu menos gosto. A grande água-viva que continua se expandindo à medida que come as águas-vivas menores. Não que eles não sejam bons. Eles são. Apenas são tradicionais e não focam em sustentabilidade tanto quanto nós. Mas tem uma reputação sólida. E algum de nossos clientes em potencial até optam por eles em vez de nós por causa disso. Ah. Você fez cara de nojo quando eu disse o nome da minha empresa? Não. Não. Quer dizer, sim, um pouco. Mas não quis ofender. Eles só parecem não aplicar uma abordagem de sistemas integrais para a solução de problemas ao lidar com desafios ambientais. Os olhos dele brilham. Ele está gozando com a minha cara? O Tor corporativo faz isso com as pessoas? Tipo, neste momento eu estou mais de 20 minutos atrasada para o trabalho. Sendo bem realista, provavelmente vou ser demitida e acabar implorando o emprego para vocês. Ele assente os lábios contraídos. Que bom. Eu tenho uma boa relação com os sócios. Ah, é? Tenho certeza de que eles adorariam ter você na equipe para desenvolver uma abordagem de sistemas integrais para a solução de problemas ao lidar com desafios ambientais. Mostro a língua, mas ele me ignora. Que nome devo dar ao recomendar você? Ah, Sede Gratham, estendo a mão sem croissant. Ele olha para ela por um longo momento e eu, de repente, inexplicávelmente, sinto um medo avassalador. Ah, meu Deus, e se ele não retribuir? Ei, Sede? Uma voz sábia, má e pragmática sussurra em meu ouvido. E se um estranho não apertar sua mão, como você vai lidar com o impacto 0.0 que isto terá na sua vida? Mas a voz é irrelevante porque ele retribui e meu coração se acelera com a sensação agradável de sua pele, rígida e um pouco áspera. Sua mão engole meus dedos, aquecendo minha carne e os anéis bonitinhos e baratos que coloquei hoje de manhã. Prazer te conhecer, doutora Gratham. Fico sem fôlego, meu coração derrete. Terminei o doutorado há menos de um ano, então ainda fico toda boba ao ser chamada de doutora, especialmente porque ninguém nunca me chama assim. Eric Nowaka. Bem, ninguém exceto Eric Nowaka. Eric Nowaka. Posso te perguntar uma coisa um pouco inapropriada? Ele balança a cabeça devagar, solenemente e diz, Infelizmente, não estou usando cueca roxa. Dou risada. Não, é que... tem aquelas letras elegantes no seu sobrenome? Deixe escapar a pergunta e imediatamente me arrependo. Nem sei ao certo o que estou perguntando. Tenho um N e um W. São consideradas letras elegantes? Na verdade, não. Bem sem graça. Claro. Ele assente. E o K? Indaga ele. É minha letra favorita. É... Sim. É elegante também. Sem graça também. Mas com certeza o A não é. É, bem, acho que o A é... Sua boca está se contorcendo. Outra vez. Ele está me zoando. De novo. Eu odeio esse cara. Vai te catar? Digo sem nenhuma emoção. Ele está quase sorrindo. Sem tremas. Sem diácriticos. Nada de Müller. Nem em Kjarskow. Nem a Delskjold. Embora eu tenha frequentado a escola com todos eles. Faz que sim com a cabeça levemente decepcionada até que ele pergunta. Decepcionada? Então a única coisa que consigo fazer é me esconder atrás do meu croissant e rir. Quando paro, ele definitivamente está sorrindo e diz. Você realmente deveria comer isso ou vai acabar perdendo seu cliente e o próximo foguete da NASA vai explodir. Aham, claro. Tira um pedaço estendo para ele. Quer um pouco? Não me importo de dividir com você. Jura? Você não se importa de dividir meu próprio croissant notoriamente horrível comigo? O que posso dizer? Sorriu. Sou uma alma generosa. Ele balança a cabeça e então acrescenta como se tivesse acabado de lhe ocorrer. Conheço um bistrô francês muito bom. Meu corpo inteiro se anima. Ah, é? Eles têm uma padaria também. Sinto meu corpo se animar e formigar. É mesmo? Fazem uns croissants excelentes. Eu vou bastante lá. O sol ainda está brilhando. Os pássaros ainda estão cantando. Até agora avistei cinco borboletas e... O ruído ao fundo diminui lentamente. Olho para Eric, noto a forma como a sombra das árvores cai em seu rosto. Observo-o com a mesma intensidade com que ele me observa. Ao longo da vida já fui convidada para beber alguma coisa por um número suficiente de conhecidos aleatórios para achar que talvez, apenas talvez, eu seja capaz de saber aonde ele está querendo chegar. E ao longo da vida eu quis recusar o convite de cada um desses conhecidos aleatórios e é por isso que aprendi a evitar que a pergunta seja feita. Sou boa em transmitir desinteresse e indisponibilidade. Muito, muito boa. E no entanto, cá estou eu, em um banco de Nova York, segurando um croissant, prendendo a respiração e... na expectativa? Vai, me convida. Penso, olhando para ele. Porque quero conhecer esse bistrô francês que você mencionou, com você, e falar mais sobre lavagem de dinheiro e uma abordagem de sistemas integrais para engenharia ambiental e cuecas e calcinhas roxas que, na verdade, são cor de lavanda. me convida, Eric Nowak. Me convida, me convida, me convida, me convida. Há carros à distância, pessoas rindo e e-mails se acumulando na minha caixa de entrada dezoito andares acima de nós. Mas meus olhos se mantêm fixos nos de Eric por um longo, prolongado momento e, quando ele sorri para mim, percebo que seus olhos são tão azuis quanto o céu. Capítulo 5 Presente De acordo com a placa acima do painel dos andares, que, a propósito, não inclui um botão de emergência, estou redigindo mentalmente um e-mail contundente que provavelmente jamais será enviado. O elevador suporta 630 quilos. O interior, eu estimo, tem cerca de 1,5 metro quadrado, sendo que 90% disso é inconvenientemente ocupado por Eric. Um corrimão de inox está instalado no lado interno e as paredes são realmente muito bonitas, com revestimento branco, esmaltado ou algo do tipo, o que talvez deixe a decoração um pouco datada, mas é muito melhor do que espelhos. Eu odeio espelhos em elevadores e eu os odiaria ainda mais neste elevador. Seria três vezes mais difícil evitar vislumbres de Eric. No teto, entre as duas lâmpadas embutidas de baixo consumo, assim espero, que no momento estão apagadas, notei um grande painel de metal e é nele que tenho fixado meu olhar ao longo do último minuto. Não sou especialista em elevadores, mas tenho quase certeza de que a saída de emergência é ali. Considerando que tenho um metro e meio de altura, acredito que Eric meça entre um e noventa e dois metros. Com base nisso, estimo que o elevador tenha 2,15. Alto demais para alcançar sozinha e muito longe da parede para que eu possa usar o corrimão como apoio para fincar os pés. Mas tenho certeza de que Eric poderia facilmente me levantar. Tipo, ele já fez isso antes. Em várias ocasiões, no espaço, das 24 horas que passamos juntos. Como quando ficamos com fome no meio da noite, ele me ergueu como se eu fosse um gatinho de dois quilos e me colocou na bancada da cozinha enquanto eu me impressionava com sua bela geladeira abarrotada de coisas. E então, começou a inspecionar as inúmeras sobras de comida chinesa antes de compartilhá-las comigo. Sem mencionar aquela outra vez, quando estávamos no chuveiro dele e ele passou uma mão por baixo da minha bunda para me imprensar contra a parede e... A questão é, ele poderia me ajudar a chegar ao painel. Eu iria abri-lo, sair do elevador e se estivéssemos perto o suficiente do andar de cima, eu conseguiria abrir as portas e sair. A essa altura, eu estaria livre. Livre para ir embora e alimentar Ozzy em casa, porque ele sem dúvida está achando feito um louco como sempre faz quando passa mais de duas horas sem comer. Ele olharia para mim como se eu fosse uma péssima mãe e então, relutantemente, aceitaria o palito de cenoura da minha mão e se aconchegaria no meu colo. E, claro, depois que o sinal do meu celular voltasse, eu pediria ajuda para que alguém viesse cuidar de Eric. Mas não ficaria por aqui para vê-lo sair, porque para mim já basta de... Não. Eu me sobressalto e olho para Eric. Ele ainda está no canto oposto ao meu, me encarando. Não o quê? Isso não vai acontecer. Você nem sabe o que... Você não vai usar a saída de emergência. Eu praticamente me encolho, porque, apesar de minhas tendências supersticiosas, estou ciente de que esse negócio de ler mentes não existe. No entanto, também estou ciente de que esta não é a primeira vez que Eric parece saber exatamente o que está se passando na minha cabeça. Ele foi muito bom nisso durante o nosso jantar e depois, claro, na cama. Mas nesta casa, ou seja, meu cérebro, não admitimos isso. Bem, digo, você é muito maior e muito mais pesado, então não tem como você passar por ali. Além disso, não sei se confio que ele não vai me largar aqui. Eu confiei nele antes e me arrependi amargamente. Nem você, porque eu não vou deixar. Franzo atesta. Talvez eu consiga alcançar a saída sozinha. Nesse caso, você tecnicamente não tem que me deixar nada. Se você tentar, eu vou te impedir. Eu odeio esse cara. Muito. Olha só, e se a gente passar dias presos aqui dentro? E se a nossa única chance foi eu sair por ali? Não tem nada que garanta que o elevador não vai se movimentar no segundo em que a luz voltar. Estamos aqui há uma hora, o que não é nada, considerando que a equipe de manutenção provavelmente está trabalhando na rede para reverter o apagão que aconteceu no quarteirão inteiro. Sem falar que seria extremamente perigoso fazer o que você está sugerindo. Ele tem razão. Estou sendo impaciente e irracional, o que me deixa nervosa. Eu... Só pra mim. Seu rosto se transforma em pedra. Só pra você? Você estaria seguro aqui. Bastaria esperar que eu pedisse ajuda e... Acha que eu ficaria de boa vendo você se colocar em risco? Via de regra, Eric não é exatamente um cara caloroso e sociável, mas eu não fazia ideia de que ele poderia soar assim, supostamente calmo, mas com uma fúria intensa e fria. Ele se inclina para a frente como se quisesse me encarar melhor e agarra o corrimão, os nós dos dedos brancos de tanta força aplicada. Tenho uma breve visão dele partindo o corrimão em dois. A raiva dele me faz ficar ansiosa, o que, por sua vez, me deixa com raiva. Então eu me inclino para a frente também. Não vejo motivo para não ficar. Jura, Sede, é isso mesmo? Você acha que eu ficaria bem em deixar que você, logo você... Ele desvia o olhar abruptamente, a mandíbula tensa, um músculo tremendo na bochecha. Percebo que seu cabelo está mais curto do que quando o toquei e acho que ele pode ter perdido um pouco de peso. E eu não consigo, eu realmente não consigo lidar com a constatação de como ele é bonito. Você prefere mesmo fazer algo tão idiota e imprudente a ficar aqui comigo por mais alguns minutos? Pergunta ele, voltando-se para mim, a voz gélida e calma de novo. Claro que não, quase que deixe escapar. Eu não sou a mocinha idiota de filme de terror que segue a placa para morrer, vá por ali. Só para no final ficar boca aberta quando o assassino arranca sua perna com um machado. Geralmente, sou uma pessoa responsável e sensata. Geralmente, é a palavra-chave, porque agora estou meio tentada a me jogar no colo amoroso de um assassino em série empunhando um machado. Meu lado racional sabe que Eric tem razão. Não ficaremos presos aqui por muito tempo e alguém está prestes a nos resgatar. Mas então, me lembro de como me senti traída e decepcionada nos dias depois de ele fazer o que fez. Lembro-me de chorar ao telefone com Mara, chorar ao telefone com Hannah, chorar ao telefone com Mara e Hannah. Estar aqui com ele parece tão imprudente quanto qualquer outra coisa para ser franca. E é assim que me pego dando de ombros e dizendo tipo isso. Fico esperando que Eric sinta raiva de novo e que depois me diga que estou sendo boba. Que ele faça uma daquelas piadas sarcásticas que me fizeram rir todas as vezes. Em vez disso, ele me pega de surpresa. Desvia o olhar parecendo culpado. Então, ele pressiona os olhos com o indicador e o polegar como se de repente estivesse completamente exausto e murmura baixinho. Caramba, Seth, me desculpa. Capítulo 6 Eu não tenho nenhum ritual supersticioso quando se trata de relacionamentos amorosos. E juro que não estou dizendo isso para me gabar. Existe uma razão simples pela qual não convenci a mim mesma de que preciso tomar um suquinho Capri Sun ou fazer sete polichinelos antes de sair em um encontro. Eu não fico com ninguém. Nunca. Mas já namorei, claro. Muito tempo atrás. com Oscar, o amor da minha vida. Como Hannah costumava observar, é um pouco estranho que eu me refira a ele como o amor da minha vida. O cara que conheceu outra mulher em um retiro corporativo de cientistas de dados e duas semanas depois me ligou aos prantos para me dizer que estava apaixonado por ela. E, juro, eu entendo a estranheza. Mas minha história com Oscar é antiga. Foi com ele que dei meu primeiro beijo de língua quando estávamos no segundo ano do ensino médio. Ele foi meu par no baile de formatura, a primeira pessoa fora da família com quem viajei nas férias. Foi no ombro dele que chorei quando ele soube que tinha sido aceito na faculdade dos seus sonhos no meio oeste, a sete estados de distância de mim. Na verdade, conseguimos fazer o relacionamento à distância dar certo ao longo de quatro anos durante a faculdade. E conseguimos passar os verões juntos, a não ser nos momentos em que eu estava fazendo algum estágio, o que aconteceu... Bem, sim, em todos os verões, tirando o do primeiro ano. E tive aquele treinamento de programação na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Então, é... Sim, todos os verões. Então, talvez não tenhamos passado nenhum verão juntos, mas acabei com um currículo incrível e isso é ótimo. Melhor até. Quando nos formamos na faculdade, Oscar recebeu uma proposta de emprego em Portland e eu ia acompanhá-lo e procurar algo por lá, mas passei no programa de doutorado da Caltech, uma oportunidade boa demais para deixar passar. Eu realmente achei que poderíamos manter mais cinco anos de namoro à distância porque Oscar era um cara legal e muito paciente e compreensivo até o começo do meu terceiro ano, até o dia que ele me ligou por chamada de vídeo chorando porque havia conhecido outra pessoa e não tinha escolha a não ser terminar comigo. Eu chorei. Estalqueei a nova namorada dele no Instagram. Tomei uma quantidade de sorvete talent equivalente ao meu peso no sabor estrufa de caramelo salgado Parfait de framboesa e baunilha e em uma noite particularmente constrangedora sorbet de manga derretido em uma jarra de drink Midori Sor se arrependimento matasse. Cortei meu cabelo curto fazendo o que meu cabeleireiro apelidou de o corte long bob mais longo da história dos bobs. Eu não suportava ficar sozinha então por uma semana dormi na cama de Mara porque Hannah se mexe demais e tenho certeza de que ela só trocou os lençóis duas vezes nos cinco anos em que moramos juntas. Passei dez dias absurdamente mal de coração partido e depois depois eu meio que fiquei bem. Sério considerando que Oscar e eu estávamos juntos havia quase uma década minha reação ao término unilateral foi nada menos que milagrosa. Tirei a nota máxima em todas as matérias e na minha pesquisa de laboratório. Passei o verão viajando de trem pela Europa com Mara e Hannah e alguns meses depois fiquei chocada ao perceber que fazia semanas que eu não fuçava o Twitter da namorada de Oscar. Uau! Será que não era amor de verdade? Me peguei perguntando às minhas amigas entre um e outro Midori Sor. Sem sorbet de manga eu havia recuperado minha dignidade a essa altura. Acho que existem muitos tipos de amor disse Hannah. Ela estava sentada ao meu lado em nossa mesa favorita no Joyce o bar frequentado pelos estudantes da pós-graduação mais próximo do nosso apartamento. Talvez o seu com Oscar estivesse mais próximo do amor entre irmãos do que de algo parecido com um caso apaixonado entre almas gêmeas e vocês ainda mantém contato. Sabem que ainda se gostam como amigos então seu cérebro entende que não tem necessidade de ficar na fossa por ele. Mas no começo eu fiquei arrasada totalmente arrasada. Bem eu não estou aqui para te analisar você quer muito me analisar. Hannah sorriu satisfeita. Já que você insiste será que o que te deixou mais arrasada não foi a ideia de perder seu porto seguro a pessoa que estava ao seu lado desde que vocês eram adolescentes e prometeu estar com você para sempre e não a ideia de perder o Oscar de fato? Será que ele não era uma espécie de muleta? Não sei respondi cutucando a cereja do meu drink eu gostava de ser namorada dele ele estava sempre tão disponível sabe? e quando a gente estava longe um do outro eu sentia a falta dele mas não muita era fácil eu acho será que não era fácil demais? indagou Mara antes de roubar meu limão desde então venho refletindo sobre essa pergunta mas não houve ninguém depois de Oscar logo tecnicamente ele ainda detém o título de amor da minha vida mesmo que dois meses atrás eu tenha recebido um convite para o casamento dele uma pista bastante evidente de que eu não sou o amor da vida dele eu poderia ter saído mais eu acho principalmente durante o doutorado poderia ter tentado mais quando uma porta se fecha outra se abre diria Hannah e Mara agora você pode conhecer pessoas deixou passar tantos caras gatos nos últimos anos lembra daquele que a gente conheceu em Tucson e aquele que sempre te convida para sair quando tem alguma conferência ah meu Deus e o cara da dinâmica dos fluidos que estava obviamente apaixonado por você você devia falar com ele claro sempre que o tópico da minha vida amorosa vem à tona porque apontar o dedo é algo sagrado no pacto de amizade eu nunca hesito em ressaltar que embora Hannah e Mara esteja solteiras desde que começaram o doutorado elas praticamente não tiram proveito das incríveis oportunidades que tem de namorar alguém geralmente a conversa termina com Mara murmurando na defensiva que está muito ocupada e Hannah rebatendo que está dando um tempo nos relacionamentos porque as duas últimas pessoas com quem ela transou foram posso gozar no seu cabelo e a garota da caveira humana na mesinha de cabeceira e eles fariam qualquer um perder o interesse em sexo a discussão costuma terminar com nós três decidindo coletivamente que nenhum relacionamento jamais poderia competir com o nosso emprego nosso porquinho da índia ou a netflix talvez se a ideia de ficar debruçada sobre plantas de construções e projetos é mais atraente para mim do que me jogar na balada o que quer que isso signifique o que é de fato uma balada então talvez eu devesse apenas me relacionar com meus projetos não que as coisas não possam mudar já que para minha surpresa no momento Mari está constrangedoramente apaixonada por seu cara anteriormente babaca com quem divide a casa talvez as plantas e eu devêssemos formalizar nossa união estável quem vai me julgar enfim tudo isso para dizer eu realmente não tive muitos encontros amorosos e essa é a única razão pela qual não desenvolvi hábitos estranhos e ritualistas em torno do processo ou melhor eu não tinha desenvolvido até agora porque a noite começou a cerca de 15 minutos e estou achando que não vou tirar essa calça jeans preta nunca mais na vida o suéter verde fininho que vesti não posso me desfazer dele nunca mais este é agora o meu traje da sorte para encontros porque no segundo em que nos sentamos no bistrô onde tudo tem um cheiro delicioso e nossa mesa estreita na janela tem a suculenta mais fofa o celular de Eric emite um bip desculpa vou deixar no silencioso ele o faz mas não antes de revirar os olhos e isso foge tanto do seu ar estoico e impassível habitual que não posso deixar de cair na gagalhada por favor não brinque com meu sofrimento diz ele ocupando a cadeira em frente a minha não sei como mas sei que ele está brincando talvez eu esteja desenvolvendo poderes telepáticos trabalho pergunto quem me dera ele balança a cabeça resignado coisas coisas muito mais sérias ah talvez ele não estivesse brincando está tudo bem? não ele põe o celular no bolso e se recosta na cadeira meu irmão mandou uma mensagem dizendo que meu time acabou de negociar um dos nossos melhores jogadores nunca mais vamos ganhar uma partida eu sorrio enquanto bebo um gole d'água nunca me interessei muito por futebol americano parece meio chato um bando de caras grandes demais usando ombreiras estilo anos 80 e batendo cabeças umas contra as outras rumo a encefalopatia traumática crônica mas eu sou louca demais por futebol para julgar os fãs de outros esportes talvez Eric jogasse quando era mais jovem ele tem porte para isso eu acho então eles realmente deveriam investir em cuecas da sorte ele me lança um olhar demorado roxas lavanda certo diz ele e desvia o olhar é agradável estar aqui tem uma pessoa na minha frente que não é Oscar e não estou nervosa além da conta nem muito mais esquisita do que o normal apesar de Eric ser uma montanha loura de músculos de aço é surpreendentemente fácil estar perto dele qual é o seu time? Giants? Jets? ele balança a cabeça não é esse tipo de futebol? eu inclino a cabeça é tipo uma liga menor? não é futebol europeu futebol mesmo não futebol americano mas nós não precisamos falar sobre eu quase cuspo a água você curte futebol? o bastante para ser digno de uma intervenção de acordo com a minha família e os meus amigos mas não se preocupe eu converso sobre outros assuntos tipo produtos de confeitaria ou a implementação da tecnologia de fábricas inteligentes na prática ou acho que isso é tudo não não eu não sei nem por onde começar eu amo futebol tipo amo mesmo fico acordado até altas horas para assistir aos jogos dos campeonatos europeus meus pais sempre me dão camisas de time no meu aniversário porque esse é literalmente meu único interesse fui para a faculdade com uma bolsa esportiva pelo time de futebol ele franze a testa eu também mentira nós nos encaramos por um longo instante um milhão de palavras trocadas através do contato visual impossível incrível sério sério mesmo você jogava ainda jogo nas terças à noite e nos fins de semana principalmente existem muitos clubes amadores aqui eu sei as quartas eu jogo numa quadra perto de casa e ser jogadora de futebol era a minha primeira opção de carreira o doutorado em engenharia era definitivamente meu plano B eu queria muito muito ter jogado na liga profissional mas eu não era boa o bastante ele assente eu queria muito ter jogado na liga profissional também o que te impediu ele ri o som me envolve como um abraço não era bom o bastante dou risada também então qual é o seu time e quem eles negociaram fc compenhagen e eles dispensaram ou não me diz que foi o havorsen ele fecha os olhos havorsen eu faço uma careta é vocês nunca mais vão ganhar nenhum jogo nem com todas as cuecas roxas do mundo mas não iriam muito longe nem com ele de qualquer maneira sinceramente vocês precisam de um técnico melhor sem querer ofender já ofendendo ele está irritado você também acompanha o futebol feminino? pergunto ele faz que cinco a cabeça sou um orgulhoso torcedor do OL Rain desde 2012 eu também digo com um sorriso então você não tem mau gosto pra tudo qual é o seu time masculino? um sulco charmoso aparece entre suas sobrancelhas pôs o queixo nas mãos adivinha vou te dar três chances aceito qualquer clube menos o Real Madrid continuo com as mãos no queixo imperturbável é o Real Madrid né? é que absurdo você só está com inveja porque nós conseguimos comprar jogadores decentes claro ele dá um suspiro e me entrega um dos cardápios que eu nem notei que o garçom havia deixado vou precisar de comida para ter essa conversa e você também resto da noite discutindo e é fantástico maravilhoso suspeito que a comida seja tão boa quanto ele prometeu mas não presto mas não presto muita atenção porque Eric tem opiniões incrivelmente equivocadas sobre a forma como Orlando Pride está usando o Alex Morgan e sobre a trajetória do Liverpool na Premier League e devo dedicar todos os meus esforços para fazê-lo mudar de ideia não tem um sucesso ele mantém suas opiniões equivocadas e sistematicamente passa pelo pão do corvê depois pela entrada e depois pelo prato principal como um homem acostumado a fazer sete grandes refeições por dia no fim quando nossos pratos estão limpos e eu estou cheia demais para discutir com ele sobre as regras de impedimento nós dois nos recostamos na cadeira e ficamos em silêncio por um instante estou sorrindo ele não está sorrindo mas quase e isso me faz sorrir ainda mais talvez esse tenha sido o momento mais divertido que tive em alguns anos tá mentira eu sei que foi aliás como foi pergunta ele baixinho o que? sua apresentação ah foi boa eu acho graças ao croissant da fai abre um sorriso largo sem dúvida e há minha calcinha lavanda ele baixa os olhos e pigarria quem é o cliente? uma corporativa eles estão construindo um centro de recriação em Nova Jersey e buscando consultores comprar uma antiga mercearia para transformar em uma espécie de academia e querem alguém que ajude com o projeto você? e a minha chefe embora dois dos filhos dela estejam sofrendo com cólicas então por enquanto principalmente eu o que você disse para eles? mostrei meus planos de autossuficiência energética padrões ecológicos de construção gerenciamento inteligente de água minimização de emissão de gases essas coisas eles disseram que querem uma abordagem sustentável e quais são os seus planos? faça uma pausa antes de continuar não quero entediar Eric e todo mundo já me disse que quando começo a falar sobre engenharia acabo me alongando demais mas Eric parece mais do que um pouco interessado e mesmo enquanto tagarelo sobre matérias primas leis federais e avaliação do ciclo de vida por mais de dez minutos sua atenção nunca parece se perder ele apenas assente pensativo como se estivesse gravando as informações e faz muitas perguntas inteligentes então você conseguiu o projeto? dou de ombros eles vão se reunir com outra pessoa amanhã então ainda não sei mas disseram que somos a primeira opção até agora por isso estou otimista Eric não fala nada em vez disso apenas me analisa sério atento como se eu fosse um projeto particularmente intrigante isso me deixa desconfortável? não sei deveria estou saindo com o cara pela primeira vez em um milhão de anos e ele está me encarando socorro né? mas eu meio que não me importo na verdade estou me perguntando se ele gosta do que vê o que é um pouco diferente às vezes sinto que perdi o hábito de me perguntar se estou bonita e passei a me preocupar em mostrar outras qualidades parece profissional inteligente organizada alguém que deveria ser levada a sério seja lá o que isso signifique geralmente acho repugnante a ideia de homens comentando sobre eu ser atraente ou não sejam comentários positivos ou negativos mas hoje à noite neste momento a possibilidade de Eric me achar bonita vai se desenrolando calorosamente na base do meu estômago e então congela quando penso que ele pode estar me encarando pelo motivo oposto será? certo isto é não preciso parar de ficar ruminando essas coisas está pensando em que? pergunto ele solta o ar pelo nariz e dá uma risada estava só me perguntando uma coisa o que? ele tamborila na mesa se você quer um emprego ah eu ainda tenho um apesar dos meus esforços hoje de manhã não fui demitida eu sei e isso é muito inapropriado estou ciente mas eu adoraria roubar você ah eu de repente começo a sentir calor além de uma dormência estranha eu gosto do meu emprego paga bem e minha chefe é ótima eu posso pagar mais me diz o valor eu o que? e se houver alguma coisa de que você não goste no seu emprego atual eu ficaria feliz em chegar a um acordo sobre as suas atribuições estou muito aberto a negociar peraí você? a PRO-BLD corrigi ele eu franzo a testa ele fala sobre a PRO-BLD como se tivesse muita voz nas decisões administrativas da empresa e eu me pergunto se ocupa algum cargo de gerência e isso explicaria o terno e o fato de que ele certamente veio jantar direto do trabalho embora só tenhamos nos encontrado às oito ele está vestindo as mesmas roupas de hoje de manhã embora sem a gravata e o paletó e com as mangas da camisa dobradas até o antebraço que parecem fortes e estranhamente másculos e tenho me esforçado para não olhar para eles o tempo todo estou prestes a perguntar qual é o cargo dele mas me distraio quando o garçom traz a conta e a estende para Eric que prontamente a pega da mão dele ele vai pagar? acho que ele vai pagar devo educadamente insistir para que a gente divida? devo rudimente insistir para que a gente divida? devo me oferecer para pagar por nós dois? ele comprou o croissant hoje de manhã como agir ao jantar fora com outra pessoa? não faço ideia obrigado diz o garçom antes de sair é sempre bom te ver Eric você vem bastante aqui comento ele dá de ombros deslizando o cartão de crédito dentro do porta conta tudo bem o navio pagador acaba de zarpar merda com clientes importantes principalmente então aqui não é o lugar onde você costuma ter encontros? a pergunta sai antes que eu possa revisar as palavras na minha cabeça logo não percebo suas implicações até bem depois de elas estarem pairando entre nós Eric está me encarando de novo e de repente fico nervosa eu não sei eu não sei se se você não eu não quis dizer que isso é um encontro ele ergue uma sobrancelha tipo talvez você só quisesse como amigos e ele ergue mais a sobrancelha pigarreio eu isto é um encontro? pergunto com a voz baixa insegura de repente não sei diz ele cauteloso depois de refletir por um segundo talvez não seja eu eu não queria deixar as coisas estranhas talvez você só me ache uma garota legal e quisesse companhia para jantar e eu interpretei mal a situação e sinto muito por isso é só que eu acho que gosto muito de você mais do que me lembro de gostar de alguém é impossível que eu tenha projetado e o garçom vem pegar a conta interrompendo meu delírio e me dando a chance de respirar fundo está tudo bem então talvez não fosse um encontro tudo bem foi divertido de qualquer maneira boa comida bom papo sobre o futebol eu fiz um amigo posso fazer uma pergunta? tiro os olhos das mãos retorcidas do meu colo e olho para cima quer saber se eu sou uma stalker carente e perigosa? é claro respondo eu não sei se isto é um encontro diz ele sério mas se não for você sairia no encontro comigo? abro um sorriso tão largo que minhas bochechas quase dói meu sorvete de pistache derrete pela casquinha enquanto eu explico porque Neuer é um goleiro muito melhor do que se pensa caminhamos pela tribeca lado a lado sem nos tocarmos uma única vez quarteirão após quarteirão em meio ao ar noturno ameno e as luzes difusas meus sapatos não são novos mas posso sentir uma bolha desagradável se formando lentamente no meu calcanhar não importa porque não quero parar nem Eric eu acho a cada poucas palavras eu estico o pescoço para olhar para ele e ele é tão bonito com suas mangas arregaçadas tão bonito quando balança a cabeça para algo que eu disse tão bonito quando gesticula com suas mãos enormes para descrever uma jogada tão bonito quando quase sorri e pequenas rugas surgem no canto dos seus olhos tão bonito que às vezes sinto isso fisicamente visceralmente meu coração acelera e não consigo respirar e estou começando a pensar em coisas inquietantes coisas tipo depois ouço ele explicar porque Neuer é um goleiro incrivelmente superestimado e dou risada amando cada minuto disso tudo na sorveteria ele não pediu nada porque diz ele não gosto de comer coisas geladas uau talvez essa seja coisa menos dinamarquesa que já ouvi devo ter tocado em um ponto sensível porque ele se me cerra os olhos me lembra de nunca apresentar você aos meus irmãos por quê? eu não ia gostar que vocês se aliassem contra mim então pelo visto todo mundo sabe que você é um péssimo dinamarquês também odeia o Abba? ele parece confuso por um momento então sua expressão se ilumina eles são suecos e tulipas? você odeia tulipas? isso seria holandês merda mas chegou bem perto quer tentar de novo? na terceira vez costuma dar certo eu o fuzilo com um olhar lambendo o que sobrou do pistache pegajoso dos meus dedos ele repara na minha boca e depois desvia os olhos para os próprios pés quero perguntar a ele o que houve mas o dono da cafeteria da esquina sai para retirar a placa da calçada e eu percebo uma coisa está tarde muito tarde super tarde tarde tipo fim de noite estamos de frente um para o outro na calçada mais de doze horas depois de nos encontrarmos pela primeira vez em outra calçada Eric provavelmente quer ir para casa e eu provavelmente quero ficar com ele um pouco mais que metrô você pega? pergunto na verdade eu vim de carro balanço a cabeça reprovando-o quem anda de carro em Nova York? pessoas que precisam visitar canteiros de obras em toda a área metropolitana eu te levo em casa sugere ele e eu sorrio gênios gênios gentis e que dão carona onde você estacionou? ele aponta para algum lugar atrás de mim e faz que sim com a cabeça sabendo que deveria me virar e começar a andar ao seu lado novamente mas parece que estamos meio presos neste aqui e agora de pé na frente um do outro enraizados no chão eu me diverti esta noite digo ele não responde mesmo que a gente tenha esquecido de comprar croissants no bistrô ainda sem resposta e estou seriamente tentada a comprar um Neuer de papelão em tamanho real e Eric você ainda está naquele lance de não falar porque eu não estou fazendo nenhuma pergunta? ele ri silenciosamente e minha respiração fica suspensa na altura do peito onde você mora? pergunta ele baixinho nos confins mais distantes de Staten Island minto era para ser minha vingança mas ele apenas diz tá bem tá bem? tá bem eu franzo a testa o pedágio custa 17 dólares amigo ele dá de ombros só para ir Eric tá ótimo como assim tá ótimo? ele dá de ombros de novo pelo menos vai demorar um pouco para chegar lá meu coração pula uma batida e depois outra e então todas elas se alcançam ao mesmo tempo uma confusão de batidas sobrepostas um pequeno animal selvagem enjaulado no meu peito tentando escapar não faço ideia do que estou fazendo aqui absolutamente nenhuma mas Eric está bem na minha frente a luz da rua brilhando suavemente atrás de sua cabeça a brisa quente da primavera soprando suave entre nós e algo está lá dentro de mim sim isso mesmo na verdade digo e mesmo que minhas bochechas estejam queimando mesmo que eu não seja capaz de olhar nos olhos dele mesmo que eu esteja na ponta dos pés e pensando em fugir este é o momento mais corajoso da minha vida mais corajoso do que me mudar para cá sem Mara e Hannah mais corajoso do que quando driblei aquela meio campista da UCLA simplesmente corajoso na verdade se você não se importa prefiro pular State Island e ir para sua casa Eric me analisa por um longo momento e me pergunto se por acaso ele não consegue acreditar no que acabei de dizer se seu cérebro também está lutando para entender se talvez isso parece tão extraordinário para ele quanto para mim então ele a sente uma vez decidido muito bem diz ele antes de sairmos andando eu o vejo engolir em seco Capítulo 7 Presente Em tese eu deveria estar satisfeita depois de semanas de raiva intensa às vezes assassina com frequência melancólica eu finalmente disse a Eric que preferia correr o risco de cair em um poço de elevador estilo Imperador Palpatine em O Retorno de Jedi a passar mais um minuto com ele e pela forma como seus lábios se contraíram ele realmente detestou ouvir isso agora seus olhos estão fechados e ele está inclinando a cabeça para trás contra a parede considerando seus genes nórdicos retraídos isso provavelmente equivale a uma pessoa normal se colocando de joelhos e urrando de dor ótimo olho para a linha de sua mandíbula e para seu pescoço me proíbo de lembrar como foi divertido morder sua pele áspera por conta da barba por fazer e penso de um jeito um tanto cruel ótimo é ótimo que ele se sinta péssimo com o que fez porque o que ele fez foi péssimo sério eu deveria estar satisfeita e estou a não ser por essa sensação pesada e embrulhada no fundo do estômago que não reconheço imediatamente mas me faz lembrar de algo que Mara me disse depois da minha noite na casa de Eric a conexão com Hanna tinha caído do nada provavelmente quando um pedaço de gelo despencou e cortou seja lá qual for o cabo de internet que conecta a Noruega ao resto do mundo então estávamos apenas nós duas na chamada de vídeo ele tentou me ligar contei a ela e me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos jantar hoje à noite como se nada tivesse acontecido como se eu fosse idiota demais para me dar conta do que ele fez mas que audácia Mara estava furiosa suas bochechas num tom de vermelho quase tão intenso quanto o de seu cabelo você quer falar com ele eu enxuguei as lágrimas com as costas da mão não não sei você poderia gritar com ele esculachar o cara ameaçar entrar com um processo quem sabe o que ele fez é ilegal se for Lian é advogado ele vai te defender de graça ele não trabalha com umas coisas estranhas envolvendo tributação corporativa ah lei é tudo igual eu ri em meio às lágrimas você não deveria perguntar para ele primeiro não se preocupa ele parece ser fisicamente incapaz de dizer não para mim na semana passada ele me deixou pendurar um sino dos ventos na varanda a questão é você quer falar com Eric ou prefere esquecer o sujeito e fingir que ele nunca existiu eu eu me lembrei de quando estava com ele na noite anterior e depois quando descobri o que ele tinha feito eu conseguiria esquecer fingir quero falar com Eric com quem jantei e tomei café da manhã antes de saber do que ele era capaz Mara sentiu triste você pode atender na próxima vez que ele ligar e confrontá-lo exigir uma explicação e se ele fizer pouco caso como se fosse algo que eu deveria ter esperado é possível que ele esteja tentando ligar para você para admitir o que fez e pedir desculpas disse ela pensativa mas talvez isso seja ainda pior porque aí você ficaria sabendo que ele tinha total noção do mal que estava causando e seguiu em frente mesmo assim acho que é exatamente isso acho que foi por isso que odiei quando ele disse me desculpa e porque odeio o fato de ele não me olhar há vários minutos isso faz com que eu me pergunte se ele está ciente de que arruinou algo que poderia ter sido maravilhoso por pura ganância e se for esse o caso então eu não imaginei coisas a noite que passamos juntos foi tão especial quanto eu me lembro e ainda assim ele jogou tudo no lixo estilo princesa Leia em uma nova esperança via Dinamarca vencer a Alemanha digo porque é uma opção melhor do que o silêncio e meus pensamentos barulhentos ele se vira para mim e solta uma risada sério cede sim duas não três noites atrás olho para minha mão e raspo o pouco que sobrou do esmalte da semana passada dois a um então talvez você tivesse mesmo razão sobre o Neuer sério repete ele mais duro desta vez eu o ignoro mas não sei se você se lembra quando a gente tomou sorvete eu admiti que o pé esquerdo dele é meio fraco eu me lembro diz ele um pouco impaciente Deus essas minhas unhas estão simplesmente vergonhosas mesmo assim acho que a vitória aconteceu mais porque a Dinamarca jogou excepcionalmente bem cede e se vocês conseguirem manter esse nível de atuação por um tempo então ouço algum farfalhar vindo do canto dele do elevador olho para cima bem a tempo de ver Eric agachando na minha frente com os joelhos roçando minhas pernas os olhos pálidos e sérios meu coração dá cambalhotas ele parece mesmo mais magro e também que não anda dormindo bem nas últimas semanas seus cabelos brilham sob a luz de emergência dourados e uma breve memória ressurge de puxá-los quando ele cede o que? quero gritar o que mais você quer? em vez disso apenas olho para ele sentindo que o elevador encolheu de novo desta vez para a breve distância entre meus olhos e os dele já faz semanas e ele balança a cabeça por favor será que a gente pode conversar? a gente está conversando cede eu estou dizendo coisas e você está dizendo coisas cede tá bem então você estava certo sobre o Neuer satisfeito? não na verdade não ele me olha em silêncio por vários segundos então diz calmo e sério me desculpa é a coisa errada se dizer sinto uma onda de raiva percorrer minha espinha ainda maior do que quando soube de sua traição há um sabor amargo e ácido na minha boca quando me inclino para frente e digo entre dentes eu te odeio ele fecha os olhos brevemente resignado eu sei como pode fazer isso Eric? ele engole em seco eu não fazia ideia dou risada jura? como como se atreve? eu assumo toda a responsabilidade pelo que aconteceu foi minha culpa eu gostei muito sede muito mesmo tanto que interpretei mal seus sinais e não percebi que você não tinha gostado bom o que você fez foi eu paro abruptamente meu cérebro freia e finalmente registra as palavras de Eric gostei interpretei mal do que ele está falando que sinais naquela noite eu ele morde o interior da bochecha foi bom eu acho que perdi o controle fico paralisada tem algum mal entendido quando você me pediu desculpa um minuto atrás estava se referindo a que ele pisca duas vezes as coisas que eu fiz com você na minha casa não 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 é disso que eu minhas bochechas estão quentes e minha cabeça está girando Eric por que você acha que eu parei de atender as suas ligações? por causa do jeito que eu transei com você eu não te dei sossego a noite toda estava insaciável você não curtiu de repente ele parece tão confuso quanto eu como se estivéssemos no meio de uma história cuja narrativa não faz muito sentido sede não foi esse o motivo? seus olhos perfuram os meus eu pressiono a palma da mão contra a boca e balanço a cabeça lentamente capítulo 8 três semanas atrás não nos tocamos a noite toda nem no restaurante nem no carro nem mesmo no elevador até o apartamento dele em Brooklyn Heights que é maior que o meu mas nem parece porque Eric está dentro dele estamos conversando como fizemos durante o jantar o que é divertido incrível e um tanto hilário mas começa a me perguntar se quando me convenci de que estava corajosamente dando em cima de Eric ele no fundo achou que eu estivesse me convidando para jogar FIFA na casa dele ele dirá vem cá que eu quero te mostrar uma coisa eu vou acompanhá-lo pelo corredor com as pernas bambas e aí ele vai abrir a porta do quarto onde fica seu Xbox e eu vou morrer por dentro fico na entrada enquanto Eric tranca a porta atrás de mim e mexo os pés um pouco inquieta contemplando minha própria mortalidade e a possibilidade de fugir dali quando nota o gato ele está empoleirado na imaculada mesa de centro na sala de estar de Eric que parece não ser um depósito de pilhas de malas diretas e planfletos de entrega de comida que surpresa ele é alaranjado roxonchudo e nos lança um olhar fulminante olá dou alguns passos estendendo a mão com cautela o gato olha com ainda mais intensidade que gatinho bonzinho você é não é não Eric está atrás de mim tirando os sapatos e pendurando o casaco qual o nome dele? gato gato? tipo gato diz ele conclusivo decido não insistir não sei porquê mas imaginei que você fosse do tipo que gosta mais de cachorros eu sou eu me viro e dirijo a ele um olhar confuso mas você tem um gato meu irmão tem um gato qual deles? ele tem quatro irmãos todos mais novos e pela maneira como fala sobre eles com certa frequência e com um tom meio áspero meio divertido fica claro que são muito próximos meu lado filha única acostumada a ouvir pega este livro de colorir enquanto a mamãe e o papai assistem The West Wing morre de inveja Anders responde ele o mais novo ele terminou a faculdade e agora está em algum lugar no país de Gales eu acho descobrindo a si mesmo Eric se aproxima e para ao meu lado ele e o gato se encaram enquanto temporariamente cuido do gato dele quanto tempo significa temporariamente? ele contrai os lábios até o momento um ano e sete meses tento manter uma cara séria mas acabo escondendo um sorriso com a mão e Eric olha para mim com os olhos semi-cerrados o início do nosso relacionamento foi difícil mas estamos lentamente começando a chegar a um acordo diz ele assim que o gato pula da mesa e faz uma pausa para sibilar para Eric a caminho da cozinha Eric responde com algo que soa muito áspero e cheio de consoantes então olha para mim de novo lentamente muito lentamente é você tranca a porta do seu quarta noite? religiosamente que bom eu sorrio mas ele não e caímos em um silêncio nada confortável eu preencho o vazio olhando ao redor e fingindo que estou fascinada com o mapa de compenhague pendurado na parede Eric para ao meu lado e pergunta quer tomar alguma coisa? acho que tenho cerveja e... uma pausa leite provavelmente dou uma risada baixinho desnatado? integral e achocolatado admite um pouco sem graça isso me faz rir um pouco mais Eric finalmente sorri e então mais silêncio estamos parado entre a entrada e a sala de frente um para o outro ele me analisando eu analisando ele me analisando e algo pesado forma um nó na minha garganta não tenho certeza do que está acontecendo não tenho certeza do que esperava a noite inteira foi muito fácil mas isso aqui não é eu... eu entendi errado? indago ele não finge que não entendeu não mesmo ele parece não inseguro mas cauteloso como um cientista prestes a misturar duas substâncias muito voláteis o resultado pode ser ótimo mas é melhor estar certo disso usar equipamento de proteção levar o tempo necessário não quero presumir nada o nó aperta eu continuo se você tiver mudado de... não é isso mordo o lábio eu ia dizer que se você não quiser pelo contrário cede diz ele calmamente muito pelo contrário eu preciso ir com calma certo tá bem então tomo uma decisão numa fração de segundo meu segundo ato de bravura da noite me aproximo dele até nossos pés se tocarem através de nossas meias e fico na ponta dos dedos a primeira coisa que noto é como ele é cheiroso tem um cheiro de limpeza masculino quente delicioso em todos os aspectos a segunda sua clavícula é o mais longe que consigo alcançar o que seria até divertido se eu não tivesse perdido o fôlego de repente se eu quiser que esse beijo aconteça vou precisar da cooperação dele ou de equipamento de escalada será que você pode dou risada impotente contra a gola de sua camisa por favor não pode ou não quer pouco tempo depois em vez disso opta por envolver sua mão ao redor do meu queixo segurar meu rosto e olhar para mim acho que é isso murmura ele o polegar deslizando pela minha bochecha olhos pensativos como se estivesse processando uma informação importante meu coração acelera me sinto zonza eu o que? isso seus olhos estão nos meus lábios acho que não vou passar disso não sei exatamente se ele age tão rápido que mal consigo acompanhar suas mãos se fecham em volta da minha cintura me levantam e um segundo depois estou sentada na prateleira da entrada a diferença de altura entre nós é muito menos drástica e é o melhor beijo da minha vida não é o melhor beijo do mundo por causa do jeito que ele pressiona a mão na minha escápula para me arquear contra ele por causa do jeito que sua barba arranha minhas bochechas porque começar a devagar só sua boca na minha e ficar assim por muito tempo mesmo quando coloco os braços em volta de seu pescoço mesmo quando ele se inclina na minha direção e afasta minhas coxas para abrir espaço para ele mesmo quando estamos colados um no outro meu coração batendo que nem um tambor contra o peito dele são apenas os lábios de Eric e os meus colados se esfregando compartilhando ar e calor de um jeito dolorosamente cuidadoso e então eu abro a boca e o beijo vira algo completamente diferente a pressão suave de nossas línguas seu grunido meu gemido é novo mas também é certo o cheiro dele a maneira como ele segura minha cabeça em sua mão um calor líquido delicioso se espalhando pela minha barriga subindo pelas minhas terminações nervosas bom é bom e estou tremendo e é muito muito bom se começa a dizer quando ele pausa para respirar mas desisto imediatamente quando ele enterra o rosto no meu pescoço está bom assim? pergunta ele antes de inspirar profundamente contra a minha pele como se meu sabonete líquido da Target fosse algum tipo de droga alucinógena meu aham é fraco sem fôlego quando ele morde minha clavícula eu passo meus braços em volta de seus ombros e o agarro pela cintura com minhas pernas e o prazer de estar tão perto me corta com uma lâmina mais afiada do mundo ele está excitado consigo sentir exatamente quão excitado ele quer que eu sinta eu acho porque sua mão desliza até minha bunda e me puxa para ele e me puxa eu me contorço mexendo os quadris para experimentá-lo e ele solta um gemido rouco na minha boca comporte-se repreende ele severo um pouco bruto ele me agarra com força me mantém parada contra ele e eu inesperadamente estremeço com um tom de comando em suas palavras as coisas se intensificam rapidamente para mim pelo menos há um período há um período de segundos talvez de minutos em que apenas nos beijamos e nos beijamos e nos beijamos Eric se aproximando ainda mais e eu seguindo seu embalo o calor líquido me inundando por dentro e então começa a notar os gemidos suaves o sibilo agudo quando seu pau se esfrega contra a parte interna da minha coxa a maneira como seus dedos se cravam ávidamente nos meus quadris na minha nuca na parte inferior das minhas costas ele alterna entre me prender ao seu corpo o mais forte que consegue e evitar me tocar os nós dos dedos brancos enquanto segura a borda da prateleira e estabelece alguma distância entre nós acho que ele pode estar tentando ir mais devagar controlar-se talvez acho que não está conseguindo não muito bem eu me afasto e ele pisca lentamente seus olhos estão desfocados um azul quase preto fixo nos meus lábios quando ele tenta se inclinar para outro beijo eu o detenho com uma mão em seu peito quarto pergunto em um arquejo porque ele tem toda a cara de quem poderia simplesmente me foder no corredor e eu tenho medo de acabar deixando que ele o faça ou se você quiser aqui está tudo bem se você ele coloca uma mão debaixo da minha bunda e me carrega pelo corredor como se eu não fosse mais pesada que seu gato quando acende a luz vejo a cama enorme e desfeita e o quarto tem um cheiro tão intenso dele que preciso fechar os olhos por um segundo ele me põe de pé e estou prestes a perguntar se isso é necessário se podemos fazer isso na penumbra mas ele já está desabotando a camisa os olhos fixos em mim minha boca fica seca pensando bem tudo bem deixar a luz acesa eu acho Eric é uma montanha uma cúpula gigante de carne e músculos não ridiculamente definidos desses que saem na capa da revista GQ mais sólidos grandes como carvalhos e eu talvez tenha ficado hipnotizada olhando para ele e catastroficamente perdido a noção do tempo porque tira a roupa diz ele não ordena e eu tremo outra vez esse cara tem uma coisa uma autoridade como se seu primeiro instinto fosse assumir o controle cede tira tudo eu faço que sim com a cabeça tirando primeiro a calça jeans depois o suéter estou desesperadamente procurando coragem para continuar quando ouço ele dizer em voz baixa e rouca não é roxa olho para cima Eric está na minha frente nu alto e grande tipo uma divindade menor de algum panteão nórdico um sujeito reservado que gosta de ficar na dele mas ainda assim teria um par de ilhas no mar báltico batizadas com seu nome ele está magnificamente confortável com sua nudez eu por outro lado estou aparentemente muito constrangida para tirar minha camiseta branca ou olhar para baixo do seu umbigo não que ele pareça notar seus olhos estão vidrados de novo olhando para a forma que minha calcinha preta se estica ao redor dos meus quadris como se quisesse fazer com que ela entrasse em combustão me sinto tentada a colocar o jeans de volta o que? não é roxa eu não ah fui para casa e troquei e isso aqui pode ser considerado uma reunião de apresentação de projeto mesmo assim eu deveria ter vestido algo mais bonito talvez talvez um sutiã combinando o problema é que se 5 horas atrás alguém tivesse dito que eu acabaria no quarto de Eric Nowak no fim do dia eu teria achado que a pessoa estava alucinando de febre e lhe dado ibuprofeno eu não falei roxa foi lavanda diz ele com o mínimo esboço de um sorriso e então eu não preciso pensar muito mais porque uma de suas coxas desliza entre as minhas e ele está me levando para trás para sua cama tem um edredom sobre minhas costas uma ereção bastante timidante para a qual ainda não consigo olhar contra minha barriga e uma montanha de quilos de inamarqueses sobre mim Eric é voraz determinado e claramente experiente ele geme no meu pescoço depois no meu externo murmurando algo que poderia ser porra ou perfeito ou o meu nome como se tivesse passado o dia inteiro pensando nisso suas mãos deslizam sob minha camiseta e viajam para cima apertando suavemente com mais gemidos e alguns caralho sede caralho um beliscão leve no meu mamilo e uma mordida gananciosa por cima do tecido e sinto que é perfeito assustador emocionante novo sujo certo bom molhado constrangedor excitante rápido todos esses adjetivos tudo ao mesmo tempo então no segundo seguinte todos eles se dissolvem exceto um assustador Eric enganchou os dedos no elástico da minha calcinha e atirou ele está beijando os ossos do meu quadril lábios carnudos pressionando o meu abdômen e eu sei exatamente o que ele está planejando fazer mas não consigo parar de pensar que ele é ele é realmente muito grande e seu antebraço está apoiado na minha barriga me prendendo na cama e eu o conheci merda eu conheci esse cara hoje de manhã e mesmo que eu o tenha sim pesquisado brevemente no google para ter certeza de que seu nome verdadeiro não era Max Matador eu não sei nada sobre ele e ele é muito maior e mais forte do que eu e será que eu sou mesmo boa nisso? e ele poderia fazer o que quisesse comigo ele poderia me obrigar e eu sinto calor eu sinto frio eu não consigo respirar e para 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 Eric para de imediato e eu instantaneamente me contorço debaixo dele me afastando para a cabeceira da cama as pernas dobradas e os braços ao redor delas seus olhos estão em mim agora novamente azul claros novamente enxergando o que ele vai fazer? o que ele ei diz Eric ajoelhando-se como se quisesse me dar ainda mais espaço seu tom é gentil como se ele estivesse se aproximando de animais selvagens feridos e assustados uma boa parte do meu pânico se esvai e ah meu Deus qual é o meu problema? estávamos nos divertindo ele estava se saindo perfeitamente bem e eu tinha que bancar a porra de uma esquisita desculpa eu só não sei por que estou pirando você é tão grande e eu praticamente nunca eu não estou acostumada com isso desculpa ei diz Eric novamente ele estende a mão para me tocar e ela paira acima do meu joelho então parece pensar melhor e a recolhe o que me dá vontade de chorar eu estraguei as coisas estraguei tudo está tudo bem cede não 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 está eu acho que o problema é que só fiz isso com o meu ex e eu entendo seu rosto se enrijece de uma maneira impessoal e apavorante ele te machucou? não não o Oscar nunca faria isso era bom é só que ele era diferente de você eu rio de nervoso torço para não cair em prantos não que seja ruim quer dizer todo mundo é diferente é só que ele assente e fico achando que compreende porque sua expressão se suaviza assim me sinto um pouco menos ansiosa não preciso me afastar como se ele fosse um bicho com alguma doença contagiosa respiro fundo e me aproximo mais em direção ao meio da cama desculpa digo por que você está pedindo desculpa? ele parece genuinamente intrigado eu só não achei que isso seria assustador achei que eu ficaria mais à vontade mais relaxado eu acho cede você ele solta o ar e estende a mão para mim de novo desta vez ele afasta meu cabelo colocando-o atrás da minha orelha como se quisesse ver meu rosto por inteiro como se quisesse que eu o visse você não precisa ser de um jeito ou de outro eu não te trouxe aqui para você desempenhar um papel para mim sinto um nó na garganta e tento engolir certo você me trouxe aqui porque eu propus e então eu te trouxe aqui porque eu queria estar com você eu teria continuado andando pela cidade até o dia amanhecer se você quisesse a proposta é a seguinte a gente pode passar a noite transando e não vou mentir eu adoraria mas também podemos jogar um jogo de tabuleiro ou você pode me ajudar a dar o remédio de pulgas para o gato do meu irmão já que esse é um trabalho para duas talvez três pessoas qualquer uma dessas opções serve eu não quero de jeito nenhum começar a chorar em vez disso me deixo cair de volta na cama minha cabeça no único travesseiro dele e se eu quisesse jogar fifa eu falaria para você ir embora por quê? porque não tem nenhum videogame dou uma risada meio embargada eu sabia que você era bom demais para ser verdade eu tinha um game boy nos anos 90 comenta ele talvez meu pai tenha aguardado parcialmente perdoado nós dois estamos sorrindo agora e meu medo se liquefaz feito neve ao sol apenas para congelar tudo de novo só que de outro jeito medo de não o ter eu estraguei tudo? estragou o quê? aponto na direção dele depois na minha a gente tenho vontade de dizer mas parece prematuro esse esse lance ele se deita ao meu lado de frente para mim deixou alguns centímetros entre nós de propósito mas por vontade própria como trepadeira se enrolando em troncos de árvores minhas pernas viajam pelos lençóis e se enroscam frouxamente nas dele desta vez o contato não é assustador apenas correto e natural ele ainda é grande e diferente e um pouco impressionante mas não está em cima de mim e me sinto mais no controle como se pudesse me afastar sempre que quisesse e sei agora que ele me deixaria fazer isso será que consigo desestragar pergunto esperançosa ele suspira cede quero te dizer uma coisa mas acho que você não vai gostar ah não o que foi uma pausa você é uma engenheira brilhante que conhece as estatísticas da Premier League das últimas três décadas de cabeça fisicamente você é uma combinação extraordinária de todas as características que eu acho atraentes não não vou me aprofundar nisso e você salvou meu número no seu telefone como Thor corporativo mesmo depois de eu te dizer meu nome todo eu não sabia exatamente como escrevia e você viu isso? vi sua mão vem até minha bochecha é isso Sede eu não acho que você tenha estragado nada um milhão de fogos de artifício de esperança explodem na minha cabeça meu coração aperta dentro do peito pesado e feliz tá bem tá bem então quer dizer que eu não te brochei pra sempre? ele solta uma risada não precisa se preocupar é impossível eu não querer fazer sexo com você Sede mesmo se eu for ruim você não é não tenho certeza eu achava que era boa quer dizer mediana mas talvez Sede com uma mão na minha cintura ele me puxa um pouco mais para perto apenas o suficiente para seus olhos encontrarem os meus e meu mundo inteiro se reduzir a ele vamos devagar a gente chega lá diz ele como se soubesse que esta é a primeira noite de muitas tem certeza? absoluta você se sentiria melhor se eu me vestisse? balanço a cabeça e então no impulso reduz a distância entre nós ele conduziu os outros beijos que eu amei mas neste eu estou no comando e é exatamente do que preciso ele não tenta aprofundar até que eu o faça não se aproxima até que eu vá na direção dele não tenta me tocar até que eu pego sua mão e a coloco no meu quadril e mesmo assim ele é gentil dedos deslizando para cima e para baixo na minha coxa traçando minha caixa torácica costela por costela minha coluna vértebra por vértebra eu me sinto relaxar flutuar expandir contrair e esquecer ficar molhada e flexível um calor gostoso se espalhando pela minha barriga quando minha coxa acidentalmente roça a ereção de Eric minha respiração falha e ele emite um ruído profundo e baixo no fundo da garganta desculpa diz ele com a voz rouca me ajeitando para que eu fique longe eu o detenho com uma mão em seu bíceps eu gosto disso na verdade gosta? sim e você? ele solta o ar com força você não faz ideia né? do que? ele não entra em detalhes eu ficaria feliz de fazer isso até o sol nascer sério? eu solto uma risada você ficaria feliz incorporando sua melhor versão do ensino médio e só dando uns amassos? ele dá de ombros eu provavelmente vou ousar em algum momento mas posso te avisar você não precisa participar e tem um banheiro do outro lado do corredor não não eu estou morrendo de vergonha eu adoraria participar quero dizer pigarreio acho que devemos tentar de novo aquilo que estávamos fazendo antes de eu surtar então eu vejo algo piscar no seu rosto uma fração de segundo de ansiedade depois a máscara da dúvida acho que deveríamos esperar ir devagar sair mais algumas vezes até você se acostumar com o fato de que eu sou grande demais aparentemente fico corada mas eu estava pensando e se eu for por cima para eu não me sentir encurralada Eric fica em silêncio por um instante ele para de respirar então pergunta tem certeza suas pupilas estão dilatadas acho que sim quer tentar seria ele engole em seco seus dedos estão segurando meus quadris como se ele simplesmente não fosse capaz de soltar quero eu adoraria tentar se é que essa é a melhor palavra para isso não percebo imediatamente o mal entendido talvez porque estou ocupada primeiro me ajeitando em cima do colchão e subindo em seus quadris depois aproveitando o fato de estar em cima dele eu me sinto muito melhor assim aham penso sim eu consigo fazer isso afinal adoro fazer isso na verdade adoro montar em Eric olhando para sua pele clara tocando seus músculos adoro seus olhos apontando para onde meus mamilos marcam minha camiseta adoro a sensação de minhas coxas sendo abertas pelo seu torso os pelos de seu caminho da felicidade contra minha vagina eu posso transar com ele afinal eu quero transar com ele eu posso morrer se não transar com ele porque agora quero que fiquemos o mais humanamente perto possível mas então suas mãos se fecham em volta da minha cintura e ele me desloca para perto do seu rosto mais e mais até que meus joelhos estão pressionando o colchão um de cada lado de seu pescoço e eu me lembro exatamente do que ele estava prestes a fazer quando paramos uma lâmpada gigante se acende na minha cabeça ah meu Deus ele acha que eu quero que ele Eric eu ele começa com um amplo movimento abrindo meu sexo com a língua faço um som constrangedor e animalesco metade suspiro metade gemido e caio para frente me apoiando na cabeceira da cama minha vagina vibra meu corpo inteiro estremece eletrizado porra sede diz ele em um som gutural antes de me lamber de novo com impaciência de uma forma que redefine a palavra entusiasmado sua língua brinca na entrada pressionando os músculos em contração o polegar da mão que não está agarrando minha bunda sobe para desenhar círculos ao redor do meu clitóris estou tremendo tendo espasmos contrações de repente me sinto agonizantemente vazia ai meu Deus sussurro nas costas da minha mão então amordo porque se não o fizer vou gritar talvez eu grite mesmo assim porque ele solta um grunido e arqueia o pescoço para me lamber pressionando minha pélvis contra sua boca e os ruídos que ele faz os ruídos que fazemos são molhados imundos e obscenos ai meu Deus eu estou fora de controle minhas coxas estão começando a tremer não tenho ideia do que estou fazendo mas não consigo parar de me balançar me esfregar contra sua boca seu nariz e seu rosto contorcendo-me em busca de mais contato mais pressão mais fricção querendo ser preenchida você está indo muito bem Sede murmura ele contra minha vagina e as palavras vibram por toda minha coluna seus dedos apertam minha bunda com força e ele é implacável me mantendo no lugar me inclinando melhor me mostrando que sabe do que preciso para que eu o deixe fazer seu trabalho então ele começa a usar os dentes em mim e eu desmorono dou um grito não consigo acreditar que você achava que era ruim nisso diz ele rindo e eu sinto cada sílaba viajar através de mim como uma faca eu me forço a respirar fundo e endireitar as costas a olhar para ele e é quando seus olhos encontram os meus que ele começa a chupar meu clitóris com força eu gozo tão intensamente que é quase doloroso eu sempre tinha sido quieta silenciosa na cama mas o prazer é como uma represa estourando rompendo e queimando e tão violento que meu corpo não tem condições de contê-lo eu soluço e solto um gemido nas costas das mãos impotente confusa durante todo meu orgasmo Eric está lá segurando meus quadris murmurando elogios e gemidos contra os meus lábios inchados me lambendo até ultrapassar todos os limites então seus beijos se tornam mais leves gentis ele se vira para chupar a parte interna da minha coxa esquerda e me pergunto se é o suficiente para deixar uma marca Eric Nowak esteve aqui passei o dia inteiro pensando em te comer diz ele contra minha pele que está pegajosa e encharcada e eu não consigo acreditar que isso esteja acontecendo não consigo acreditar que isso é sexo a porra do dia inteiro de alguma maneira ele parece saber que estou muito mole para me mexer então me desliza de volta mais para baixo e talvez eu esteja imaginando coisas mas acho que ele está respirando tão pesadamente quanto eu e que suas mãos estão tremendo quero investigar mas ele envolve os braços ao redor do meu tronco e me segura contra seu peito até que estejamos o mais perto possível e a batida acelerada de seu coração reverbera pela minha pele e este 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 momento não poderia ser mais perfeito até que ele me beija e me beija ele beija minha boca com a mesma obstinação que usou na minha vagina e quando meu batimento cardíaco se acalma enquanto meus membros lentamente param de se contorcer de prazer eu começo a sorrir nos seus lábios Eric oi sua mão se curva cresce uma onda de felicidade adoração e algo nebuloso algo esperançoso e novo que não consigo definir ainda seu pau lateja contra a parte interna da minha coxa ele me desloca para fingir que isso não aconteceu e me puxa para outro beijo preguiçoso humm tento me mexer e diminuir a distância entre nós mas ele segura minha mão entrelaçando seus dedos contra os meus você não deixa isso pra lá diz ele esfregando seu rosto no meu pescoço ele me morde firme brincalhão quase como se quisesse desviar do assunto quase mas você shh tá tudo bem sede é importante não mexer em time que está ganhando eu franzo a testa me endireitando para fitá-lo seu time não está ganhando eu estou ganhando está 1 a 0 provavelmente está mais para uns 12 a 0 mas ele ri baixinho pode acreditar pra mim passou bem longe de 0 ele fecha a boca tão abruptamente que posso ouvir sua mandíbula estalar porque estou deslizando para trás e sua ereção está alinhada contra mim primeiro passa pela curva da minha bunda depois logo abaixo da minha vagina ele inspira o ar forte cravo os dedos na minha cintura cede achei que você tivesse dito que eu poderia ficar no controle provoco balançando-me em cima do pau dele como fiz em sua boca os lábios da minha vagina o cercam carnudos e inchados olhamos para a cena ao mesmo tempo o som que ele solta é selvagem a gente precisa parar resmunga ele mas sua mão se estende na parte inferior das minhas costas e ele faz força para ter mais fricção por quê? porque a cabeça do pau dele atinge meu clitóris inchado uma pontada de prazer pela minha espinha Eric arqueia o corpo me agarra com mais força e fecha os olhos caralho ai caralho murmura ele a voz arrastada eu vou te comer é isso? sua respiração fica presa e estamos quase alinhados então estamos alinhados ele duro contra a minha entrada e eu desço porque quero quero sentir essa pressão deliciosa imensa que vai me partir ao meio e é gostoso tão gostoso transbordante entorpecente absurdamente bom camisinha diz ele com dificuldade contra minha boca se vamos precisamos de uma camisinha fico imóvel merda eu tento me livrar dele mas Eric me mantém no lugar ele ainda está meio que dentro de mim sua cabeça você você tem? pergunto acho que sim em algum lugar em algum lugar é bem na gaveta de sua mesa de cabeceira debaixo de um frasco de remédio para alergia um carregador de celular e dois livros que presumo estarem em dinamarquês ele estende a camisinha para mim e eu a aceito sem pensar a embalagem é dourada trojã diz e embaixo magnum o que talvez explique muita coisa quer que eu ele faz que sim com a cabeça estamos ambos corados desajeitados e sem fôlego e eu não faço ideia de como colocar uma camisinha mas não quero dizer por favor coloque você porque a minha escola não me deu a aula de educação sexual com a banana e minha mãe me fez tomar pílula a partir do meu terceiro encontro com o Oscar Eric está olhando ansiosamente para a embalagem na minha mão como se fosse uma oferenda de mirra para um rei recém-nascido e acho que ele está gostando da ideia de eu fazer isso por ele abre um sorriso eu tenho um doutorado em engenharia se posso construir máquinas sofisticadas posso descobrir como colocar uma maldita camisinha e rolam algumas tentativas e erros mas Eric não parece se importar fascinado pela forma como meus dedinhos trabalham nele quando termino sua respiração está mais curta menos natural volta pra cá diz ele puxando-me em sua direção eu quer ficar por cima desta vez não tem certeza acho que eu estou de boa com Sede eu quero comer você e preciso que você goste então você fica por cima por enquanto não tenho ideia de quais são os parâmetros para o tamanho magnum mas entendo porque é necessário estou relaxada e excitada como nunca mas ainda leva um tempo para conseguir enfiá-lo em mim com algumas tentativas e muitas manobras cuidadosas quando ele está todo dentro de mim estou suando e Eric está encharcado ele tem um cheiro delicioso como sal e sabonete então eu passo a língua no ponto de sua mandíbula onde as gotas estão se acumulando você pode começa ele arqueando hesitante o corpo na minha direção nós dois soltamos um gemido o que você quer? quero sentir os seus peitos ah tinha me esquecido da camiseta eu me endireito para tirá-la o que envolve algumas torções e movimentos que fazem Eric ofegar e tentar estabilizar meus quadrinhos novamente não são muito grandes eu quase aviso mas me lembro de algo que ele disse antes a combinação extraordinária de todas as características que eu acho atraente é verdade mesmo? que eu sou seu tipo fisicamente? suas pupilas dilatadas acompanham o progresso das minhas mãos eu já tinha reparado em você reparado em mim? abro o fecho do sutiã ele contorce dentro de mim sua mandíbula se contrai no prédio no saguão ele fecha os olhos em seguida os abre uma vez no elevador eu tiro o sutiã sentindo-me idiota por estar preocupada Eric está olhando para o meu corpo como se ele estivesse em algum lugar entre o sagrado e o deliciosamente pornográfico no que você reparou? cede ele engole em seco em muita coisa e? eu empurro meus joelhos para baixo e giro os quadris duas vezes indo um pouco mais fundo um centímetro só mas o atrito a sensação de plenitude e eu reviro os olhos não sabia que algo poderia estar tão dentro de mim e provocar uma sensação tão boa não poderia imaginar e o que você achou? ai caralho um som desesperado sai da garganta de Eric isso isso e muito mais ele engole muitas outras coisas e cede você precisa me dar um minuto para me ajeitar ou eu vou Eric parece tão impressionado com isso tudo quanto eu seus olhos estão fechados suas mãos me agarram com força e seus dentes afundam no meu ombro cede eu estou quase relaxa eu ofego em meio a um sorriso contra sua orelha vibrando como se estivesse prestes a entrar em colapso você está indo bem Eric meu orgasmo vem como uma avalanche e então ele goza e quando aperto meus braços em volta do pescoço dele não pretendo soltar nunca mais de manhã eu observo se barbear na frente do espelho só porque posso ele usa um barbeador que se parece com os que compro para minhas pernas ou seja o mais barato do supermercado se ele se importa com a presença da garota de olhos turvos que dormiu menos de duas horas e está sentada enrolada em uma toalha na bancada da pia disfarça bem mas tenho quase certeza de que não se importa principalmente porque foi ele que me colocou aqui você é tão alto digo um pouco cansada um pouco boba recostando-me no espelho sua boca se contrai você não é eu sei por isso minha carreira no futebol chegou ao fim Crystal Dunn não é baixinha? pergunta ele enxaguando o barbeador ele seca as mãos na calça do pijama que tem um caimento deliciosamente baixo em seus quadris Megan Klingerberg também e... cala a boca digo com leveza o que só o diverte ainda mais ele guarda o barbeador e se aproxima as mãos deles lizando por baixo da minha toalha e descansando nas minhas costas quentes instintivas e incrivelmente familiares como se fosse algo que ele vem fazendo todos os dias ao longo da vida inteira como se fosse algo que ele planeja fazer todos os dias pelo resto de sua vida adoro isso a maneira como ele me puxa para ele a maneira como fica excitado mas parece estar tranquilo com o fato de o lance não passar disso a forma como seu rosto se aninha no meu pescoço adoro isso mas eu só acho que você é alto demais digo contra sua clavícula prevejo problemas de pescoço para nós dois hum provavelmente vamos precisar de cirurgia daqui a alguns anos seu sorriso viaja pela minha pele tem um bom plano de saúde? mais ou menos o meu é bom você deveria aderir a ele quando ele para de falar recomeça dizendo almoça comigo hoje eu não costumo almoçar respondo sou mais do tipo que toma um café da manhã reforçado e depois faz uns 40 lanchinhos ao longo do dia toma um café da manhã reforçado e faz 40 lanchinhos comigo então dou risada sim 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 qual é a estação de metrô mais próxima? eu te levo para o trabalho preciso passar em casa primeiro dar comida apuose lembrá-lo do meu amor incondicional por ele eu te levo em casa e depois te levo para o trabalho você pode me apresentar ao seu hamster porquim da índia tenho certeza de que são a mesma coisa dou risada de novo exausta sonolenta e nas nuvens e não posso deixar de imaginar como esta manhã seria diferente se Eric não tivesse sido a pessoa que comprou o croissant de fire não posso deixar de me perguntar se este é o primeiro dia do resto da minha vida capítulo 9 presente eu não não é isso não é nem se você estou gaguejando feito uma tonta que maravilha fantástico empoderador sou um modelo para todas as mulheres rejeitadas do mundo Eric ainda está agachado na minha frente como se pretendesse levar a conversa até o fim eu me sento esticando as costas contra a parede do elevador e respiro fundo tento me recompor vou falar o que penso vou dizer como ele é um babaca vou jogar em cima dele o acúmulo de três semanas de lágrimas no chuveiro vou repreendê-lo por estragar sorvete de pistache e gatos alaranjados para mim vou acabar com ele mas aparentemente só depois que eu fizer a pergunta mais idiota da história das perguntas idiotas você realmente achou que o sexo não foi bom uau sede um ótimo jeito de fazer com que o objetivo de toda essa conversa se perca totalmente ele bufa eu obviamente não achei isso então por que você disse que sede ele me analisa por um instante você está falando sério sinto meu rosto em ubecer foi você que tocou no assunto como assim você sabe o que ok certo muito bem ele engola em seco parece não muito chateado mas definitivamente o mais chateado que já vi chateado no nível dinamarquês talvez umas três semanas atrás eu estou tomando meu café da manhã desagradável de sempre quando conheço essa mulher linda e incrível deixo de lado minhas reuniões matinais e ignoro meu celular fazendo meus colegas de trabalho quase enviarem uma equipe de busca porque tudo em que consigo pensar é como seria divertido me sentar com ela num banco de parque coberto de cocô de passarinho e falar sobre sei lá não importa na verdade estar com ela é bom nesse nível e como aparentemente é o meu dia de sorte eu consigo convencê-la a sair pra jantar comigo e ela não é apenas simpática inteligente e engraçada mas também parece que nós dois temos mais coisas em comum do que eu imaginava ser possível e bem é a primeira vez que isso acontece comigo não sou um especialista em relacionamentos mas reconheço como isso é raro como é absolutamente único eu quero ir devagar porque a ideia de estragar tudo me apavora mas ela pede pra ir pra minha casa ele solta o ar com uma única risada amarga então continua eu deveria pisar no freio mas não tenho nenhum controle quando se trata dela então digo que sim passamos uma noite juntos e transamos muito e sim sad foi realmente fenomenal pra caralho de um jeito que muda a vida de uma pessoa e que eu nunca imaginei que fosse precisar explicar é óbvio que ela não faz isso com frequência rolam alguns percalços mas sim você estava lá você sabe ele contrai os lábios e desvia o olhar ela pega no sono e eu a observo e penso isso é diferente de tudo quase assustador eu me mantenho em silêncio apenas escutando daí é de manhã e ela ainda está lá e quando me despeço dela ela sai correndo atrás de mim e estamos no trabalho tem gente por perto não podemos nos beijar ou algo assim mas ela estende a mão pega a minha e aperta com força e talvez eu não precise ter medo vai dar tudo certo ela não vai a lugar nenhum ele se vira para mim seus olhos estão frios agora escuros sob as luzes amarelas e então chega a noite o dia seguinte e o outro e não tenho notícias dela nunca mais encaro Eric que por longos segundos absorvendo cada palavra cada pequena pausa cada significado do que não foi dito então me inclino para frente e com os dentes cerrados digo eu te desprezo por que? ele está silenciosamente furioso mas não tenho medo dele só quero magoá-lo magoá-lo tanto quanto ele me magoou porque você é um mentiroso eu? do pior tipo certo claro nossos rostos estão a cerca de dois centímetros de distância consigo sentir o cheiro dele e o ódio ainda mais e sobre o que eu menti? fala sério Eric você sabe exatamente o que fez eu achava que sim mas pelo jeito não por que não explica para mim? claro eu me afasto abruptamente recostando-me na parede e cruzando os braços muito bem vamos falar sobre como você me usou para roubar clientes da Green Frame capítulo 10 duas semanas e seis dias atrás é isso mesmo que acabei de ver? você com Eric no WAC? a voz de Giana me tira do estado semicomatoso em que estive nos últimos cinco minutos simplesmente olhando para o Funko Pop da jogadora Megan Rapinoa em cima da minha mesa e suspirando eu me sinto drogada de uma maneira agradável e deliciosa por conta da falta de sono suponho e do waffle macio e coberto de calda que Eric comprou para mim na lachonete perto da minha casa e da história hilária que me contou enquanto tomava seu café de como duas semanas atrás ele adormeceu no sofá e acordou com um gato lambendo seu sovaco quero mandar uma mensagem para ele quero ligar para ele quero pegar o elevador e ir lá embaixo para sentir o cheiro dele mas não vou fazer isso eu não sou tão esquisita assim não em público pelo menos fico feliz em ver que você voltou sorriu para a Diana que está recostada na minha mesa ela deve ter entrado na minha sala enquanto eu estava sonhando acordada como está o Presley? melhor mas agora Evan e Riley estão com alguma virose que envolve um volume super divertido de diarreia eu vi você no saguão com um cara alto era Eric Nowak? ah hum talvez eu esteja corando não tenho motivo para isso Diana é tranquila e não costuma julgar as pessoas mas o que aconteceu ontem à noite parece tão privado e novo não contei sequer para Hannah e Mara tirando os emojis de berinjela e coração que enviei resposta às 70 mensagens de texto que encontrei hoje de manhã no meu celular perguntando como foi? é estranho falar sobre isso com minha chefe se bem que mentira a respeito iria ser ainda mais estranho certo? sim você o conhece? aquele Eric Nowak? o Eric Nowak da ProBLD? eu inclino a cabeça existem outros? aham vocês são amigos? acabamos de nos conhecer então vocês não são tipo super amigos ela parece aliviada tá bem ótimo como vocês estavam rindo juntos eu só queria ter certeza por quê? seria um problema se fôssemos? não exatamente quer dizer eu jamais sonharia em dizer com quem você deve ou não sair mas vocês dois pareciam um pouco próximos e eu só queria ter certeza você sabe ela dá um tapinha no ar com desdém se vocês fossem amigos e se falassem regularmente eu ia só pedir pra você tomar cuidado e ser muito muito cautelosa ao falar de trabalho com ele mas já que vocês são só conhecidos então por que eu deveria franzo a testa girando minha cadeira para encará-la melhor essa conversa é muito estranha e me pergunto se devo tomar outro café antes que ela continue o que você quer dizer com tomar cuidado e ser cautelosa? ela abre a boca em seguida a fecha olha em volta para ter certeza de que nenhum dos estagiários está por perto e a abre novamente um tempo atrás a ProBLD me fez uma proposta basicamente eles queriam comprar a Greenframe e o nosso portfólio de clientes e meio que incorporá-la como uma divisão da empresa deles ah digo sem qualquer expressão Eric não mencionou isso ontem à noite mas Diana também nunca tinha falado a respeito eu não fazia ideia bom isso foi antes de eu te contratar uns dois três anos atrás antes das crianças e para ser sincera não foi a primeira nem a última oferta que recebi claro soube que a Inovos te fez uma proposta e a JKC pois é mas a ProBLD foi meio insistente ela revira os olhos a razão pela qual eles queriam a gente a bordo é que estão se esforçando muito para crescer no mercado ecologicamente sustentável mas não tem tido muito sucesso em atrair pessoas realmente qualificadas como bem como você já que a maioria dessas pessoas prefere ir para firmas mais especializadas não me entenda mal eles vêm contratando engenheiros promissores mas não tem a expertise necessária ainda então me fizeram uma oferta muito boa eu disse não obrigada prefiro ser minha própria chefe e por alguns meses parecia que tudo continuaria como de costume ela faz uma pausa foi aí que começou balanço a cabeça confusa começou o que? a dar várias merdas a pior delas foi irem atrás de alguns de nossos clientes para fazer com que eles migrassem para a ProBLD ouvi dizer que alguns funcionários deles também andaram xeretando nossas obras não é exatamente uma coisa legal de se fazer minha expressão endurece isso parece ruim muito ruim Geana só para deixar claro respiro fundo ontem à noite eu saí com Eric aqui para jantar então nós acho que somos próximos mas ele é incrível e não faria nada parecido com o que você descreveu digo com uma certeza maior do que provavelmente deveria sentir já que o conheço faz só 24 horas mas é o Eric eu confio nele não sei o que os sócios e o pessoal do alto escalão andam fazendo na ProBLD mas tenho certeza de que ele jamais compactuaria com algo assim bem ele é um dos sócios eu só pisco ele como é que é Eric é um dos sócios de repente sinto frio e muita muita náusea ele é um do que você está falando você falou que saiu para jantar com ele quer dizer que ele não mencionou que é um dos sócios fundadores da empresa ela deve estar lendo a resposta no meu rosto porque sua expressão muda para algo que se parece muito com pena ele abriu a ProBLD com dois amigos assim que terminou a faculdade o resto você já sabe eu adoraria roubar você eu posso pagar mais me diz o valor estou muito aberto a negociar peraí você? a ProBLD ele sabe que você é engenheira? pergunta a Giana dou um pigarro sim falei para ele que trabalhava na Green Frame antes ou depois de ele te convidar para sair? eu esse não foi o motivo não foi não pode ter sido antes ah, sad mesmo tom de antes agora com mais pena mas você não contou para ele nada específico sobre nossos projetos estratégias e clientes certo? eu... massageio a testa que de repente parece estar a um segundo de explodir acho que não ele perguntou alguma coisa? não ele... sim sim ele perguntou posso vê-lo claramente sentado à minha frente no restaurante seu quase sorriso seu jeito elegante e voraz de comer aliás como foi? sua apresentação? quem é o cliente? então você conseguiu o projeto? sede? você está bem? não 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 eu talvez tenha mencionado alguma coisa sobre o projeto Milton o assunto surgiu no meio da conversa e eu eu sabia que ele era engenheiro então entrei em mais detalhes do que deveria e Gianne cobre os olhos com a mão e desejo que o chão se abra e me engula inteira a sensação de entorpecimento e felicidade desta manhã se dissolveu substituída por pavor e um forte desejo de vomitar meu wafel por todo o chão Gianne sei que parece tendencioso mas não acho que Eric faria algo como o que você mencionou a gente realmente se deu bem ontem à noite e minha voz falha o que é bom não suporto mais me ouvir falando ele não disse que era sócio por que não me contou por que estou me sentindo tonta espero que você tenha razão diz Diana com ainda mais daquela inquietante compaixão nos seus olhos ela se afasta da minha mesa os saltos altos ressoando em direção à sua sala e não olha para trás sinto que posso começar a chorar e também sinto que isso é um mal entendido idiota e sem sentido do qual vou dar risada depois não tenho ideia de qual é a coisa certa a fazer então tento me concentrar no trabalho mas estou muito cansada preocupada ou horrorizada às duas da tarde Eric me manda uma mensagem tenho reuniões até às 19 horas posso te levar para sair depois? pense em nosso jantar ontem à noite em um restaurante ao qual ele costuma levar clientes será que para ele eu sou o trabalho? dois minutos depois ele acrescenta ou eu posso cozinhar para você e depois? antes que você pergunte não nada de arenque encara as mensagens por um longo tempo e então me levanto para dar uma olhada na copiadora que está pitando por causa do atolamento de papel arranco a folha problemática e a jogo na lixeira sem conseguir enxergar muito bem o que está na minha frente respondo e-mails ligo para um arquiteto sorrio para os estagiários e peço que me ajudem com uma pesquisa espero por não sei pelo que estou esperando um sinal que essa confusão esquisita e apocalíptica se dissipe fala sério Eric não saiu comigo como uma desculpa para algum tipo de espionagem corporativa idiota ou coisa parecida não estamos em um livro do John Grishan eu mantenho o que disse a Diana meu instinto me diz que ele nunca jamais faria algo desse tipo infelizmente não tenho certeza se meu instinto não está mentindo para mim acho que meu instinto pode estar apenas a fim de dar os amassos no homem mais atraente do mundo durante o intervalo dos jogos de futebol a copiadora emite três bips e depois mais três ao que parece não consertei nada às cinco e meia ouço o telefone de Diana tocar e dez minutos depois ela sai cautelosamente de sua sala parando na frente da minha mesa os estagiários se foram somos só eu e ela no escritório minhas entranhas estão geladas sinto um aperto no estômago adivinha qual projeto a gente não conseguiu diz ela seu tom é delicado gentil verdade seja dita não há nenhum indício de eu te avisei e adivinha qual empresa eles decidiram contratar fecha os olhos não consigo acreditar nisso não quero acreditar nisso o pessoal do Milton disse que compareceu a outra reunião de apresentação hoje sustentabilidade semelhante custos mais baixos porém pois é uma empresa maior perguntaram se eu poderia cobrir a oferta deles e eu disse que não meus olhos permanecem fechados eu não os abro por muito muito tempo tudo está girando eu só estou tentando ficar parada eu eu estraguei tudo digo quase num sussurro estou chorando claro que estou chorando sou uma idiota meu coração está partido e é claro que eu estou chorando merda você não tinha como saber sad a copiadora apita novamente seis vezes seguidas eu maneio a cabeça para a giana a observo ir embora e penso em coisas quebradas coisas quebradas que às vezes não podem ser consertadas capítulo 11 presente quebra-cabeça tentando lembrar se durante nosso jantar Eric alguma vez mencionou ter feito aulas de teatro se eu não soubesse o que ele fez talvez caísse naquela encenação pelo jeito que ele está piscando confuso para mim quase poderia acreditar que ele não fazia ideia do que estou falando valeu a tentativa fala sério Eric ele franza a testa ainda está agachado na minha frente quais clientes para de fingir quais clientes nós dois sabemos que quais clientes eu contraio os lábios Milton ele balança a cabeça como se o nome não lhe dissesse nada se eu tivesse uma faca na mão provavelmente enfiaria nele através dos músculos direto no seu coração o centro de recriação em nova jersey leva um segundo mas detecto um vislumbre de reconhecimento da apresentação aquela que você ia fazer no dia da faia é você fechou com esse cliente não foi eu serro os dentes forte vai se fuder Eric ele solta o ar pela boca impaciente cede eu estou totalmente perdido então se você não me situar eu quase fechei com esse cliente só que depois de passarem por uma apresentação praticamente idêntica a minha eles decidiram optar pela pro BLD isso te faz lembrar alguma coisa? não faz bem tenho certeza que deve lembrar mas seu talento como ator parece ter voltado e Eric de fato se mostra completamente confuso seus olhos se estreitam e quase posso vê-lo tentar vasculhar as próprias memórias dou um suspiro isso é cansativo demais Eric Giana me contou tudo eu sei que a pro BLD tentou comprar a Green Frame não sei se você saiu comigo planejando prejudicar a empresa ou se aproveitou a oportunidade mas o que sei é que você usou o que falei no jantar pra preparar uma apresentação bem parecida com a minha porque o cliente o seu cliente admitiu isso pra gente eu não fiz isso aham com certeza eu realmente não fiz é claro que não eu reviro os olhos não é sério você parou de falar comigo porque coincidentemente acabamos pegando o cliente seu duas apresentações tão semelhantes não são coincidência devem ser eu nem sabia que esse cliente era nosso como você pode não saber quais projetos estão acontecendo na sua empresa porque eu não sou um funcionário júnior seu tom dá a entender que ele está começando a ficar frustrado comigo isso é bom porque estou frustrada com ele há semanas tenho um cargo de liderança e gerencio pessoas que gerenciam pessoas que gerenciam mais pessoas não somos a Green Frame said eu supervisiono diversas equipes e passo meus dias em reuniões chatas com topógrafos gestores de controle de qualidade e advogados especializados em patente a menos que seja um negócio de prioridade alta ou um projeto extremamente lucrativo posso nem ser informado até que esteja bastante adiantado meu trabalho é tomar decisões globais e dar diretrizes para que ele para e recua em um segundo ele está se inclinando na minha direção no outro suas costas estão retas e ele estabeliscando a ponta do nariz entre o polegar e o indicador fica assim por longos segundos de olhos fechados e então explode em voz baixa e sincera merda é a minha vez de ficar confusa o que foi? merda o que? por que está fazendo isso? ele olha para mim nem um pingo da exasperação anterior em sua expressão você tem razão sobre? fui eu foi minha culpa você não ter conseguido o cliente mas não pelo motivo que você pensa como assim? no dia depois que a gente ele esfrega a mão no rosto cansado naquela manhã tive uma reunião com um dos gestores de engenharia que supervisiono ele me disse que estava aprimorando uma proposta para um projeto que pedia especificamente características de sustentabilidade ele não entrou em detalhes e eu não perguntei mas como não é nosso forte ele queria saber se eu tinha algum material de pesquisa mandei para ele um artigo acadêmico ele engole em seco aquele que você escreveu fico zonza estou sentada mas sinto como se fosse cair o meu artigo? o meu artigo sobre modelos para engenharia sustentável? ele a sente devagar desamparado também enviei sua tese por e-mail para toda a empresa e encorajei todos os líderes de equipe a lerem mas isso só alguns dias mais tarde depois que eu mesmo terminei de ler a minha tese? devo ter escutado mal certamente estou no meio de um AVC a minha tese de doutorado? ele faz que sim com a cabeça parecendo querer se desculpar eu acho que nem estou mais brava ou talvez esteja mas a raiva se diluiu no choque completo e absoluto de ouvir que como você conseguiu a minha tese? e o meu artigo? o artigo estava no Google acadêmico a tese ele contrai os lábios eu pedi para um bibliotecário da Caltech me enviar um link para download você pediu para um bibliotecário te enviar um link para download? repito lentamente estou vivendo em uma admissão paralela onde os átomos são feitos de caos quando? na manhã seguinte quando cheguei ao escritório por quê? porque eu queria ler mas por quê? ele olha para mim como se eu fosse um pouco lerda porque você escreveu talvez eu seja um pouco lerda então você estava tentando deduzir qual teria sido a apresentação da Green Frame com base nas minhas publicações? não seu tom de voz deixa de lado um pouco da culpa e volta a ser três quartos firmeza um quarto indignação eu queria ler o que você escreveu porque me interesso pelo assunto porque no jantar ficou muito óbvio que você é uma engenheira melhor do que a maioria das pessoas na ProBLD e me incluam nisso e porque cerca de cinco minutos depois que comecei meu dia de trabalho percebi que já que não ia mesmo parar de pensar em você pelo menos poderia tornar isso produtivo de algum jeito ele faz uma pausa antes de prosseguir e enquanto eu lia fui percebendo que seu trabalho é excelente e compartilhá-lo com todo mundo pareceu a coisa mais óbvia a fazer eu não imaginei que estivesse entregando sua apresentação para toda minha empresa e... merda eu simplesmente não pensei ele esfrega as costas da mão contra a boca foi culpa minha não foi de propósito mas assumo total responsabilidade vou conversar com meu gestor de engenharia e com o cliente e... vou dar um jeito nisso a gente vai encontrar uma maneira de garantir que você receba o crédito que merece fico só olhando para ele perplexa isso é... ele não deveria estar dizendo nada daquilo ele deveria sei lá insistir defender suas próprias atitudes de merda me fazer odiá-lo ainda mais pro futuro podemos elaborar um contrato algo sobre não ir atrás dos seus clientes em potencial não sei como mas vou conversar com Giana como é que é? duvido que os seus sócios concordem com isso eles vão concordar quando eu explicar a situação para eles diz ele como se fosse um assunto decidido claro porque você é um deles minha raiva está de volta ótimo perfeito mais uma mentira sua a propósito desta vez ele ele está corando? eu não menti você simplesmente omitiu bela saída pela tangente não é isso eu pela primeira vez desde que o conheci este homem sério e seguro de si parece levemente constrangido e eu não consigo desviar o olhar eu não tinha certeza se você sabia a maioria das pessoas que conheço parece já saber sim eu sei como isso soa aí então durante o jantar você me contou como trabalhar para uma empresa era diferente da vida acadêmica como você sentia falta das suas amigas achei que me gabar de como me formei e conseguir fazer uma transição com os meus amigos poderia esperar alguns dias isso soa realmente plausível na verdade meio atencioso até ainda que de um jeito estranhamente deslocado suspeito ele solta uma risada como se eu estivesse sendo ridícula suspeito eu só ergo as mãos por que a gente está fazendo isso Eric? é óbvio que você tinha algum motivo escuso para me convidar para sair tentou até me oferecer um emprego claro cede eu ofereceria de novo vou fazer isso agora mesmo quer vir trabalhar para mim? porque essa oferta está de pé e... para levanto a palma da mão coloco-a entre nós como a parede mais inútil do mundo por favor só para com isso tá bem Eric respira fundo quando ele fala sua voz é calma olha o que aconteceu foi o seguinte e me corrija se eu estiver errado você achou com base no que alguém da sua confiança te contou que eu dormi com você para roubar um cliente e me vingar da Diana por não querer vender a empresa o que talvez soe um pouco inverossímil mas eu entendo era para onde os indícios apontavam certo? faço que sim sinto uma pressão forte atrás dos olhos tá ele continua pacientemente essa é a sua versão do que aconteceu mas estou pedindo que você leve a minha em consideração embora eu tenha feito uma grande merda ao enviar o seu trabalho para minha equipe eu não sabia das consequências até cerca de cinco minutos atrás porque eu te liguei mas você nunca atendeu e quando subi para te procurar Diana disse que tinha certeza de que você não queria me ver e gosto de pensar que não sou o tipo de babaca que fica ligando para uma mulher que pede para ele não ligar então recuei mas eu também não conseguia parar de pensar em você por isso tentei desesperadamente entender o motivo de você ter se afastado a ponto de eu repetir na minha cabeça o que aconteceu entre nós naquela noite todos os dias dia após dia nas últimas três semanas Eric eu não estou exagerando isso seria muito mais fácil se seu tom fosse acusatório mas não era ele soa razoável lógico sério e sincero e eu só quero gritar eu destrinchei cada minuto cada segundo de cada interação e depois de decompor tudo em partes a única conclusão a que consegui chegar foi que tudo que eu fiz de errado deve ter acontecido depois que você pediu pra ir pra minha casa e com isso sobrou apenas o que nós fizemos lá não foi isso que e eu fiquei com medo um medo que nunca senti antes de ter te magoado ele estica a mão envolve o meu rosto de ter te causado dor de algum jeito que eu não pudesse reparar e preciso dizer isso não tem graça nenhuma quando você sabe em seu cérebro reptiliano que está a cerca de cinco minutos de se apaixonar por alguém ele fecha os olhos talvez cinco minutos atrasado não sei mesmo dizer as palavras de Eric fazem o chão se mexer e tremer elas me levam a despencar forte e depressa inundam meu cérebro com um flash ofuscante de luz e elas peraí peraí a luz voltou digo com um arquejo percebendo que o elevador está funcionando novamente Eric deve ter notado também mas não parece surpreso nem faz qualquer movimento para se afastar de mim ele continua me olhando nos olhos como se esperasse uma resposta minha por um retorno mas eu não posso não vou dar isso a ele eu me desvencilho da mão no meu rosto e pego a minha bolsa saindo do canto onde me enfiei cede quando as portas se abrem no primeiro andar eu desço do elevador Eric está bem atrás de mim cede você pode Eric alguém chama do outro lado do saguão a voz ecoando pelo mármore há um pequeno grupo de pessoas conversando com dois homens uniformizados da manutenção você está bem estou quase certa a partir da pesquisa carregada de ódio que fiz sobre a pro-BLD depois da nossa desavença que é um dos sócios com outros que trabalham até tarde obviamente estou responde Eric sem se mover na direção deles você ficou preso no elevador no menor há um tom de impaciência na voz de Eric que muda para algo muito mais suave quando ele se vira para mim e diz cede vamos eram só vocês dois pergunta o homem na verdade o pessoal da manutenção está tentando se certificar de que ninguém da pro-BLD ainda esteja preso pode vir aqui rapidinho ou claro já vou aí de Eric foi tão cortante que poderia quebrar diamantes eu me viro para ir embora mas sua mão se fecha ao redor do meu bíceps e sinto seu aperto viajar através de cada terminação nervosa do meu corpo fica aqui tá bem eu só preciso de cinco minutos para falar com você pode me dar cinco minutos por favor ele mantém os olhos nos meus até eu concordar com a cabeça uma vez porém que ele vira as costas para mim não hesito nem por um segundo esfrego o local onde ele acabou de me tocar até não poder mais senti-lo e então saio de fininho para o ar quente da noite capítulo 12 peraí 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 no centro do monitor do meu Mac Mara ergue os dois dedos indicadores para chamar a minha atenção e a de Hannah como se já não estivéssemos atentas peraí durante todo esse tempo a gente vem fazendo círculos de invocação semanais para esse cara ter verrugas genitais fungos nas unhas dos pés e aquelas espinhas internas gigantes que a gente vê as pessoas removendo cirurgicamente no YouTube e na verdade ele não merecia nada disso? Dom gemido não não sei sim talvez saindo um pouco do assunto quanto tempo vocês ficaram naquele elevador? pergunta Hannah não tenho certeza uma hora? menos? por quê? ela dá de ombros só estou na dúvida se isso poderia ser síndrome de Estocolmo dou outro gemido me largando na cama Ozzy se aproxima para me cheirar só para ter certeza de que não me transformei em um pepino desde a última vez que ele verificou depois sai correndo desapontado tá bem diz Mara vamos voltar um pouco o que ele disse é plausível? não não sei sim talvez? juro por Deus Sede se você sim eu me sento na cama sim faz sentido eu realmente detalhei o modelo das minhas propostas de sustentabilidade no artigo que publiquei e o detalhei ainda mais na minha tese talvez você devesse ter restringido o acesso interrompe Hannah brincando com seu cabelo escuro cujo acesso eu definitivamente deveria ter restringido então é possível que alguém que leu meu material pudesse usá-lo para fazer uma apresentação igual a minha é claro que quando se trata de realmente executar o trabalho eles não vão ter a experiência que Diana ou eu temos mas isso é um problema para depois acho que o que o Eric disse é concebível então nada de fungos genitais? pergunta Mara tipo parece justo levando em conta que você publicou o artigo e escreveu a tese para incentivar as pessoas a adotarem sua abordagem é sim feche os olhos desejando desaparecer pela décima sétima vez nas últimas duas horas quem sabe um portal para outra dimensão tem aparecido no meu armário desde a última vez que verifiquei talvez eu possa ir para um mundo onde meus atos não tem consequências eu realmente não imaginei que isso poderia ser usado pelos meus concorrentes diretos entendo diz ela com um tom que sugere um forte mas mas também não tenho certeza de que seja culpa do Eric e ele pediu desculpas acrescenta Hannah além disso o fato de ele ter lido sua tese é até fofo quantos dos caras com quem eu transei você acha que leram as minhas coisas nenhuma ideia quantos bom como você sabe eu acredito piamente que sexo e conversa não combinam mas eu estimaria em um baita de um zero faz sentido diz Mara você também disse que ele se ofereceu para encontrar uma maneira de resolver a situação e isso não parece algo que ele faria se não se importasse com você concordo Hannah assente meu voto é não para espinhas genitais o meu também estou dissolvendo o cálculo de invocação agora mesmo não peraí nada de dissolver o círculo eu esfrego os olhos com as palmas das mãos de que lado vocês estão mesmo do seu sede ao contrário de você mesma completa Hannah eu e o que isso significa elas se entreolham sei que estamos em uma chamada do zoom e é tecnicamente impossível elas se entreolharem mas elas estão trocando um maldito olhar eu consigo sentir bom diz Hannah a questão é a seguinte você conhece esse cara e transa com ele e é uma transa muito boa uhul no dia seguinte você fica sabendo que ele é um babaca e segue-se três semanas de lágrimas e sorvete o que é cerca de doze vezes mais intenso do que quando você terminou com o cara com quem estava namorando havia anos mas então você descobre que foi tudo mal entendido que as coisas podem ser corrigidas e você vai embora você disse que ele queria conversar mais e é óbvio que está interessado em ouvir o que ele tem a dizer então por que você foi embora sed olho para os olhos implacáveis pragmáticos e gentis de hana que combinam muito bem com sua voz implacável pragmática e gentil e murmuro eu gostava mais quando você estava na lapônia ela sorri eu também e é por isso que estou tentando ir para lá de novo mas vamos voltar a discutir suas péssimas habilidades de comunicação elas não são tão ruins assim ah meio que são sim diz Mara agora é Mara quem o fuzilo com o olhar quer saber de uma coisa eu aceito que minhas habilidades de comunicação sejam ruins mas me recuso a ser constrangida por alguém que está prestes a ir comprar alianças com o cara que ela quase denunciou para a polícia por ter deixado um recibo da farmácia na secadora eles não vão sair para comprar alianças rana dá um tapinha no ar com desdém aposto que ela vai ganhar algum tipo de herança de família ele não tem irmão mais velho pergunto a herança já deve ter acabado a uns quatro casamentos ah sim talvez ele compre alguma coisa assim você acha que ele vai ligar pra gente de Washington de dentro de alguma lojinha de bijuteria tipo a Claire's perguntando qual anel a Mara iria preferir gente sabe de uma coisa na semana passada eu li em algum lugar que cóstico vende anéis de noivado ah oi oi lian o namorado de Mara entra na tela e para bem atrás dela nas últimas semanas ele se tornou uma espécie de quarto membro informal em nossas ligações um ator convidado esporodicamente se você preferir que espera ouvir histórias constrangedoras da época em que Mara estava no doutorado e se oferece para matar nossos colegas babacas do sexo masculino quando reclamamos considerando que na primeira vez que fomos apresentadas a ele Mara estava armando uma pegadinha no banheiro dele é surpreendentemente divertido tê-lo por perto é sério isso gente? pergunta ele de cara feia e braços cruzados Klairs cóstico Hannah e eu quase engasgamos acóstico é incrível alien o que você tem contra acóstico? ele balança a cabeça para nós dá um beijo no topo da cabeça de Mara e sai do enquadramento sou fã do cara devo confessar muito bem diz Mara voltando as suas fracas habilidades de comunicação eu reviro os olhos você ainda está chateada com Eric? pergunta Hannah porque você passou semanas triste furiosa e tristemente furiosa mesmo que agora você saiba que os seus motivos para isso não eram tão legítimos assim acho que ainda pode ser difícil deixar isso de lado será que é esse o nosso problema aqui? penso na mão de Eric se fechando ao redor do meu braço um saguão na maneira como ele continuou olhando para mim quando o elevador voltou a funcionar focado atento como se o mundo pudesse girar duas vezes mais rápido que o normal e ainda assim ele não se importaria não se eu estivesse por perto não me permito lembrar as palavras que ele disse mas uma memória ressurge de nós dois rindo na cozinha dele comendo sobras de comida chinesa e eu não a reprimo pela primeira vez em semanas não é algo impregnado de ressentimento e traição apenas a doçura doída e prungente da noite que passamos juntos de Eric ligando o termostato quando disse que estava com frio depois envolvendo suas mãos grandes e quentes ao redor das solas dos meus pés aquela sensação de estar bem ali na iminência de algo novo acho que não estou com raiva não mais não é isso digo tá então o problema é que você não acredita nele eu não eu acredito não acho que giana quis mentir para mim mas acho que ela não tinha todas as informações então o que é engulo em seco tentando entender o motivo pelo qual meu estômago está pesado o motivo pelo qual tenho me sentido nauseada de decepção e medo desde que descobri a verdade e então a ficha cai a única coisa que tenho tentado ativamente não verbalizar me atravessa quando digo de qualquer jeito não importa porque não importa fecho os olhos sim é isso é por isso porque eu estraguei tudo estragou tudo como? agora que posso dar a coisa o nome que ela realmente tem a sensação horrível cresce ácida e amarga na minha garganta ele não vai mais se interessar por mim ele me conheceu e achou que eu era engraçada que tinha muitas coisas em comum comigo que realmente gostava de mim e aí eu agi feito uma pessoa completamente irracional ridícula e perturbada e bloqueei o número dele depois o acusei de espionagem corporativa e talvez ele queira esclarecer as coisas talvez ele odeia a ideia de eu achar que ele é uma pessoa horrível mas não tem como ele querer continuar de onde a gente parou e ah enterro o rosto nas mãos eu estraguei a porra toda eu simplesmente estraguei tudo e agora preciso viver com isso tenho que seguir em um mundo em que nenhum homem jamais irá se comparar a Eric Nowak nenhum homem jamais vai me fazer rir nem fazer meu corpo cantar nem deixar minha alma absolutamente indignada com suas opiniões ultrajantes sobre o time do Galatasari tudo ao mesmo tempo ah amiga Mara inclina a cabeça você não pode ter certeza disso eu tenho é o mais provável essa não é a questão Hannah se aproxima da tela até que tudo que posso ver é seu lindo rosto com seus lindos olhos escuros tá então Eric agora sabe que você de vez em quando demonstra uma falta terrível de iniciativa em resolução de conflitos Dom gemido eu queria muito ter a força emocional pra desligar na sua cara mas não tem o que eu estou dizendo é que talvez Eric conclua que você vai ser uma péssima namorada que exagera e causa mais problemas que o normal talvez ele conclua que quer reclamar de você no Reddit mas se você limar esse cara agora como fez três semanas atrás vai estar apenas tomando essa decisão por ele eu só pisco confusa de repente me lembrando do motivo pelo qual entrei para a engenharia derivadas logaritmicas são muito mais fáceis do que essas tretas de relacionamento o que você quer dizer? Sede eu sei que você gosta muito desse cara sei que se ele decidir que não te quer mais na vida dele isso vai te machucar e que você se sente tentada a recuar preventivamente pra se proteger mas se você não der a ele nem a chance de te escolher aí sim com certeza você vai perdê-lo assinto devagar tentando esquecer o nó na garganta deixando a ideia vá em frente apenas vá em frente corra atrás do que quer seja corajosa lentamente se infiltrar em mim lembrando-me de Eric lembrando-me da brisa pairando entre nós em um banco de parque em uma calçada deserta do frio na barriga que senti com os sentimentos trazidos por ela das possibilidades do talvez essa é a minha nova definição de felicidade Eric murmurou no meu ouvido na segunda vez que fizemos sexo naquela noite depois ele afastou meu cabelo suado da minha testa e eu olhei para ele e pensei os olhos dele são exatamente da cor do céu quando o dia está ensolarado e eu sempre sempre amei o céu vocês têm razão digo eu deveria ir falar com ele Hannah sorri bem na verdade é que uma da manhã em Nova York eu estava imaginando algo tipo um telefonema amanhã de manhã por volta das dez sim eu deveria ir falar com ele agora isso é exatamente o oposto do preciso ir amo vocês desligo e pulo para fora da cama procurando um casaco e meu celular vou chamar um Uber só que merda eu sei onde Eric mora mas não o endereço dele corro para a porta simultaneamente procurando minhas chaves e digitando o ponto de referência mais próximo ao apartamento dele de que consigo lembrar como o diabo se soletra sede olho para cima Eric está parado na minha porta aberta Eric em todo o seu esplendor alto e sério de torco operativo vestindo as mesmas roupas de quando eu o deixei mas um casaco leve a mão no ar e claramente prestes a bater na porta você está saindo não sim não eu dou um passo para trás outro e outro Eric fica exatamente onde está e minhas bochechas queimam estou tendo uma alucinação ele está realmente aqui em Astoria no meu apartamento ouço um baque alto e minhas chaves estão no chão de linoleo preciso de um cochilo preciso de uma soneca de sete anos aqui ele se abaixa para pegar as chaves pousa por um segundo para analisar meu chaveiro de bola de futebol e o entrega para mim posso entrar por cinco minutos? só quero conversar se você se sentir desconfortável pode ser no corredor não não eu pigarreio pode entrar uma breve hesitação em seguida um aceno de cabeça enquanto ele entra e fecha a porta mas ele não avança só fica parado na entrada e simplesmente diz obrigado eu estava indo até você abra a boca para dizer eu estava a caminho para lhe dizer muitas muitas coisas confusas mas a surpresa de vê-lo aqui paralisou minha bravura e em vez de inundá-lo com o discurso arrebatado que eu teria digitado no aplicativo de notas dentro do Uber eu apenas o encaro em silêncio pelo amor de Deus qual é o meu problema? aqui diz ele segurando um celular o celular dele hein? por que está me dando isso? porque quero que você dê uma olhada a senha é 1111 olho para o rosto dele assim é 1111? tá de sacanagem? é eu sei ignora isso eu dou uma risada nasalada não tem como me pedir isso ele suspira tá você tem permissão para fazer um único comentário que tal um 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 comentário pronto já fez agora fala sério eu tenho muito mais pra você pode por favor desbloquear o celular? faço beicinho mas obedeço principalmente por pura perplexidade feito ele assente se clicar no aplicativo de e-mail vai encontrar minhas mensagens de trabalho a maioria delas é altamente confidencial então peço que não leia mas quero que procure pelo seu sobrenome por que eu faria isso? porque está tudo aí os e-mails eu pedindo o link pra sua tese e depois encaminhando pra pro BLD feito um idiota alguns momentos em que comento sobre o que você escreveu a linha do tempo pode confirmar o que já contei eu o encaro sem dizer nada então ele continua e fica ainda pior isso é tudo que eu consegui pensar mas se houver mais alguma coisa que eu possa mostrar pra ajudar você a acreditar que Diana interpretou mal as coisas me fala posso deixar meu celular aqui leve o tempo que quiser pra ver tudo se alguém ligar ou mandar mensagem é só ignorar é o jeito calmo e sério com que ele olha para mim que me desarma que acaba com o que sobrou do meu pavor de ser rejeitada e eu abruptamente bloqueio qualquer bobagem assustada que meu cérebro esteja tentando me falar uma nova certeza se desenrola dentro de mim e imediatamente eu sei o que fazer sei como fazer e tudo começa comigo segurando o celular dele com força me aproximando dele e enfiando o aparelho no bolso do seu casaco deixo minha mão se demorar um segundo sentindo o calor do corpo de Eric o algodão limpo sem fiapos embalagens de doce nem tubos de protetor labial vazios eu adoro isso eu amo isso minha mão quer deslizar para dentro destes bolsos nas tardes chuvosas de outono e nas manhãs frias de primavera minha mão quer se mudar e morar aqui bem ao lado da mão de Eric mas por enquanto há outra coisa que preciso fazer que é estender o meu próprio telefone para ele ele olha para o celular um pouco desconfiado até que eu digo minha senha é 19h30 sua boca se contrai ano da primeira copa do mundo? dou risada porque sim dentre todas as pessoas ele saberia e então percebo que estou começando a chorar porque é claro de todas as pessoas no mundo inteiro ele saberia desbloqueia por favor digo entre fungadas Eric está com os olhos arregalados preocupado com as lágrimas tentando se aproximar e me puxar para ele mas eu não deixo desbloqueia meu celular Eric por favor ele rapidamente digita os números pronto Sede você está vai nos meus contatos encontro o seu é eu mudei para o seu nome de verdade é difícil sustentar níveis altos e prolongados de ódio por alguém que está salvo no seu celular com um apelido fofo não acrescento mas o pensamento me faz dar uma risada embargada úmida pronto ele parece impaciente posso tá respiro fundo agora por favor desbloqueia o seu número uma pausa e então o que? eu bloqueio o seu número porque eu enxugo a bochecha com as costas da mão porém há mais lágrimas vindo porque eu não conseguia suportar mas acho que você deveria desbloquear eu fungo mais uma vez ruidosamente então se você concluir que não se importa com o fato de que às vezes eu posso ser uma doida barrida e se quiser me ligar e dar a a essa coisa que a gente estava tendo uma outra chance eu ficaria feliz em atender e eu me vejo sendo puxada em direção ao corpo dele abraçada com uma firmeza contra seu peito e eu provavelmente deveria insistir em me desculpar de maneira adequada e oferecer um relato profundo de tudo que aconteceu mas apenas me deixei afundar nele sentir seu cheiro familiar quando ele alisa meu cabelo para trás enterro meu rosto em sua camisa e me sinto derreter absorvendo o silêncio e o alívio acho que eu sou mesmo péssima nesse lance de sexo sem compromisso digo abafada no tecido macio a gente não fez sexo sem compromisso sede tá bem tipo sei lá eu nunca já tive o suficiente pra nós dois ele se afasta para olhar para mim e repete a gente não fez sexo sem compromisso não decido beijá-lo de forma consciente simplesmente acontece em um segundo estamos olhando um para o outro no outro não Eric tem o gosto dele mesmo e de uma noite de fim de primavera em nova york ele segura minha cabeça na palma da mão me aperta contra ele geme se abaixa para me empurrar contra a parede e lambe o interior da minha boca a gente está numa boa então pergunta ele afastando-se para tomar ar quero a sentir mas esqueço assim que ele se inclina para outro beijo tão profundo quanto o que veio antes então ele se lembra da pergunta e repete sede a gente está numa boa fecha os olhos e mordo seu lábio inferior é macio e carnudo e me lembro da maneira paciente como ele trabalhou entre minhas pernas lembro-me de gozar várias vezes um prazer tão forte que não conseguia compreender sede ele não está respirando normalmente dá um passo para trás como se precisasse de um momento para se controlar a gente está numa boa porque se você acha que isso é sexo sem compromisso então não eu estendo a mão para o rosto dele desta vez quando trago sua boca até a minha meu beijo é lento e delicado não a gente está numa boa jura? pergunta ele contra os meus lábios faço que sim com a cabeça e depois porque parece importante respondo juro? é como ligar um interruptor em um momento ele está olhando para mim com uma expressão questionadora no seguinte nossas mãos estão um no outro eu abrindo o zíper de sua calça ele desabotoando minha blusa tem um calor crescendo entre nós um calor que nos faz avançar freneticamente desajeitados e ansiosos demais quando puxo sua calça jeans e a cueca para baixo seu pau pula para fora tão duro que deve doer eu envolvo com a mão bombeando para cima e para baixo algumas vezes e ele geme um som suave e gutural então ele me puxa prende meu pulso na parede e arranca minha calça seus dedos passam por baixo do elástico da minha calcinha e quando os nós de seus dedos roçam o tecido úmido tenho que me controlar para não abrir as pernas o máximo possível roxa diz ele quando minha calça chega ao redor dos meus tornozelos finalmente tive apresentação hoje ontem emendo ajudando-o a se livrar da minha camiseta a propósito diz ele a voz áspera da última vez você deixou o sutiã na minha casa ele corre os dedos pelo que estou usando mas não o tira em vez disso abaixa os bojos de renda enfia-os sob a curva dos meus seios quando meus mamilos expostos endurecem nós dois fazemos ruídos sufocados e ofegantes pode ficar com ele ótimo ótimo seu polegar se move para frente e para trás em meu mamilo ele não está exatamente em um estado imaculado dou risada sem fôlego por quê? você tem usado? ele não responde em vez disso me levanta até que minhas pernas estejam envoltas em seus quadris me prendendo contra a parede ao lado da porta embora haja uma cama um sofá uma dúzia de móveis a apenas alguns metros de distância e então para abruptamente você você está se sentindo encurralada? isso... não? tá bom perfeito por favor apenas ele engancha ele engancha os dedos no forro da minha calcinha empurra para o lado e experimenta um dois ângulos que não tem como funcionarem mas então ele me ajeita me inclina como se eu não fosse maior que uma boneca e na terceira tentativa ele apenas desliza para dentro a pressão é enorme esticando e queimando e é familiar e implacável e maravilhosa e tudo em que consigo pensar é como sentir falta disso da sensação aguda de algo grande demais que de alguma forma é feita para caber dentro de mim do jeito que ele murmura desculpa por favor mais um pouco quase lá eu senti a sua falta diz ele respirando contra a minha têmpora quando atinge o encaixe completo soando como se estivesse sob grande tensão eu só tinha passado 24 horas com você mas nunca senti tanta falta de alguém solto um gemido um som constrangedor e choroso que não tem como ter saído da minha boca só para você saber me sinto tão preenchida que mal consigo falar eu achei o sexo bom é um eufemismo mas é o máximo que sou fisicamente capaz de dizer agora ah é ele me morde na carne entre o pescoço e o ombro não de um jeito que machuca minha pele mas que sugere que ele não está totalmente no controle isso me lembra da nossa noite juntos da maneira como ele me manteve imóvel para suas estocadas da maneira como ele me fez sentir ao mesmo tempo poderosa e impotente isso é bom porque não consigo pensar em mais nada ele se move dentro de mim uma vez duas vezes mais uma vez um pouco forte demais mas perfeito minha testa se inclina contra dele e ele ofega na minha boca três semanas e eu só conseguia pensar em você dura menos que uma dúzia de estocadas sua boca está na minha orelha enquanto ele me diz como eu sou bonita como ele quer me sentir por completo como ele poderia me foder a cada segundo de cada hora de cada dia os espasmos florescem dentro de mim me deixam fora do ar e eu me agarro em seus ombros enquanto meu orgasmo explode pelo meu corpo esvaziando minha mente Eric eu murmuro contra seu cabelo Eric Eric ele fica parado enquanto me mexo nele um grunido quase silencioso em sua garganta a tensão em seus braços quase vibrando então quando estou quase terminando ele pergunta é melhor caralho é melhor eu tirar? não digo soltando o ar eu está tudo bem pílula ele goza dentro de mim antes que eu termine de falar enterrando os sons do seu prazer na pele do meu pescoço ficamos assim por um tempo ele me segura como se soubesse que minhas pernas vacilariam se me soltasse e me beija por longos segundos dá beijinhos em todo lugar que consegue alcançar longas lambidas no meu pescoço suado chupões suaves que me fazem me contorcer e rir em seus braços eu não quero que este momento acabe jamais jamais quero pintá-lo emoldurá-lo pendurá-lo na parede nesta parede admirá-lo e fazer um milhão de cópias e... sad? a voz de Eric está ainda mais grave que o normal estou feliz mole e relaxada oi? você ainda tem o hamster? porquim da Índia mesma coisa você ainda tem? tenho? eu paro por quê? só me certificando de que um rato gigante não está tentando comer minha calça jeans olho por cima do ombro dele e caio na gargalhada pela primeira vez em semanas epílogo um mês depois pronto digo determinada olho primeiro para minha obra-prima e para os vestígios do meu trabalho pesado e então repito mais alto pronto acabei prepare-se para ficar de queixo caído Eric aparece na entrada de sua cozinha cerca de cinco segundos depois parecendo sonolento relaxado e lindo de camiseta e calça de pijama xadrez você está com massa no nariz diz ele antes de se inclinar para removê-la com um beijo em seguida ele se senta na minha frente do outro lado do balcão muito bem hora da verdade deslizo um pequeno prato de porcelana para ele em cima há um croissant fruto de minhas muitas muitas tentativas muitas tentativas mesmo parece bom obrigada abro um grande sorriso fiz do zero dá pra ver com um sorrisinho ele observa como três quartos de sua cozinha estão cobertos de farinha meu gênio culinário é aparentemente um pouco caótico vai experimenta ele pega o croissant em suas mãos enormes e dá uma mordida mastiga por um dois três quatro cinco segundos e eu provavelmente deveria dar a ele um pouco mais de tempo mas mal posso esperar para perguntar gostou? ficou bom? ele mastiga um pouco mais incrível fantástico delicioso ele mastiga mais dá pra comer? Eric para de mastigar coloca o croissant de volta na mesa e engole uma vez com notável dificuldade em seguida lava tudo com um gole de café e aí? indago é não pode ser ruim silêncio né? ele inclina a cabeça pensativo é possível que você tenha confundido sal e açúcar? não eu é pior que o da faia? ele pensa um pouco o que já é a resposta que eu preciso te odeio tem um retrogosto de vinagre? será que você usou vinagre no lugar de água? o que? eu franzo a testa acho que você é o problema acho que simplesmente não gosta de croissants ele dá de ombros é talvez seja eu o gato pula no balcão ele cuidadosamente desvia de nossas canecas e com uma expressão curiosa cheiro croissant de Eric ah amigo não sussurra Eric você não quer fazer isso o gato dá uma lambida delicada então se vira para mim com uma expressão horrorizada e traída Eric nem tenta segurar o riso eu te odeio fecha os olhos silenciosamente planejando homicídio caos e muitos cenários truculentos de vingança vou desfigurar as camisas dele vou jogar shoyu em seu leite achocolatado vou esconder o edredom pelas próximas dez noites te odeio repito te odeio tanto 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 não quando abro os olhos o sorriso de Eric é caloroso e suave acho que não odeia não sede fim do livro dois dois